Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelo canal da ANEL na internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento aos diretores presentes, doutor Giacomo Barsi, doutor Ricardo, doutor Elvio Guerra, doutor Fernando está ausente, justificadamente. Também aproveito e cumprimento o ilustre procurador da ANEL, procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, como também o nosso secretário-geral, doutor Carlos Eduardo Lima. Temos hoje quórum de quatro diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a 40ª sessão pública da reunião ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2022. A presidência comunica que, na segunda-feira, dia 31 de outubro, encerra-se o prazo de três instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 40 de 2022, a qual buscará obter subsídios para o aprimoramento das regras de comercialização em atendimento à Resolução Normativa 954, de 30 de novembro de 2021, que estabeleceu tratamento regulatório para a implantação de central geradora híbrida e centrais geradoras associadas. Também se encerrará a consulta pública 41, também de 2022, a qual busca obter subsídios para o aprimoramento das regras de comercialização para o ano de 2023, nos termos da Minuta de Resolução Normativa anexa ao voto do diretor-relator, do descritivo de alterações e das minutas das versões dos módulos enviados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Também se encerrará a consulta pública 42 de 2022, a qual busca obter subsídios para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório, AIR, e da Minuta de Normativo, que visa alterar a Resolução Normativa 1000, de 2021 e o anexo 11 da Resolução Normativa 956, de 2021, que se refere ao módulo 11 dos procedimentos de distribuição Prodiste, dispondo sobre a oferta do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica. Também aproveito, ao finalizar os informes, de destacar alguns fatos marcantes da agenda da ANEL da última semana. Na quarta-feira, dia 19 de outubro, a ANEL recebeu as associações do setor elétrico para debater as demandas do setor. Contamos com a presença de representantes dos setores de distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica, como também do segmento de consumo. Nesse encontro, entre outros temas, foram tratados assuntos que pautarão a regulação e o setor elétrico no ano de 2023, como também nos próximos anos. Reafirmando o compromisso da ANEL em ampliar a participação social no processo de regulação em prol da sustentabilidade do setor elétrico brasileiro. Na sexta-feira, dia 21 de outubro, a ANEL realizou o workshop de esclarecimento sobre o leilão de transmissão 2 de 2022. Neste evento, tivemos a oportunidade de esclarecer os principais pontos de questionamentos, dúvidas dos agentes, e investidores do setor elétrico em relação ao certame que ocorrerá em dezembro. O leilão de transmissão 2 de 2022 está marcado precisamente para o dia 16 de dezembro e ocorrerá na sede da B3 em São Paulo. Também gostaria de destacar que no dia 21 de outubro recebemos a visita da senhora Mar Fernandes Palacios Camona, embaixadora da Espanha para o Brasil, acompanhada pelo conselheiro comercial José Antônio Arosteg Velásquez. A ANEL destacou naquele encontro a participação expressiva de empresas espanholas no setor elétrico brasileiro, em todos os segmentos. A embaixadora, por sua vez, comentou sobre a atuação da ANEL no nível internacional, destacando a segurança e a estabilidade regulatória vista pelo país que ela representa e colocou-se à disposição para apoiar uma futura cooperação da ANEL com a entidade reguladora espanhola CNMC. Também gostaria de destacar que a ANEL participou da premiação promovida pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, CEAI, no âmbito do Programa do Selo de Qualidade Regulatória. Segundo os critérios de avaliação, a Resolução Normativa 964, que dispõe sobre os critérios e as diretrizes da política de segurança cibernética a ser adotada pelos agentes do setor de energia elétrica, recebeu padrão ouro. Parabéns a todas as equipes que trabalharam neste normativo e também às equipes que fazem parte do CTREG da ANEL. Essa premiação, senhores diretores, é mais um símbolo do reconhecimento e visibilidade aos reguladores federais pelo desempenho na adoção das melhores práticas internacionais, o que contribui para o avanço em direção à adesão do nosso país como membro efetivo da OCDE. Temos muito orgulho da ANEL estar contribuindo para esse processo de governança da regulação federal em nosso país. Feito os informes do dia, gostaria de indicar a necessidade de correção na deliberação do item 18 da pauta da 39ª reunião pública ordinária dessa diretoria. A deliberação deve ser retificada para garantir clareza quanto ao conhecimento do pedido de medida cautelar. Portanto, a deliberação correta seria A diretoria da ANEL decidiu, por maioria dos votos, conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Translide Empreendimentos e Incorporação, com vistas à suspensão do cronograma de implantação das pequenas centrais hidrelétricas Assungui 2E e Assungui 2F, cadastradas sob CNPJ 13382-604-000191 e a devolução dos aportes das garantias financeiras. Aqui apenas para destacar, senhores diretores, a decisão foi exatamente essa, no entanto, no momento de prolatar a decisão, eu equivocadamente destaquei que o recurso não havia sido conhecido. Ele foi conhecido e negado. Feito a retificação, submeto agora ao colegiado da diretoria da ANEL a ata da 39ª Reunião Pública Ordinária de 2022, que fora realizada em 18 de outubro de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 39ª Reunião Pública Ordinária da diretoria de 2022. Solicito ao senhor secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral, como também a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta da 40ª Reunião Pública Ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022, contendo 40 itens. Os itens 6 a 40 correspondem aos itens de bloco e para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quanto da própria disponibilização da pauta definitiva. Foram retirados de pauta os itens 4, 12, 18 e 22. Há pedido de sustentação oral para o item número 5. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pelo presidente desta reunião pública será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 3, 1, 2 e 5. É o que você tem que abordar, senhor presidente. Agradeço ao senhor secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu também voto pelos itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 40ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL do ano de 2022. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. O item número 3. Processo 48.500.0054.95. 2022, dígito 72. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de agenda regulatória 2023-2024 da ANEEL. Diretor-relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Senhoras e diretores, a agenda regulatória é uma reconhecida boa prática institucional. Esse instrumento tornou-se obrigação legal por meio da Lei 13.848 de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agendas das agências reguladoras. Gostaria de destacar que, antes mesmo de tornar-se uma obrigação legal, já era uma prática desta agência reguladora publicar e cumprir uma agenda regulatória prévia discutida com a sociedade brasileira. O que também nos traz bastante felicidade e orgulho, uma boa prática da ANEEL ser inspiradora para a publicação de um ato legal de governança regulatória. Entre os dias 10 de agosto e 8 de setembro de 2022, foi realizada a tomada de subsídios 16 de 2022, com o objetivo de receber as contribuições da sociedade brasileira sobre as atividades que devem fazer parte da agenda regulatória. Com o objetivo de orientar os interessados sobre a tomada de subsídios, também foi promovido um webinar no dia 31 de agosto de 2022. Em 20 de outubro de 2022, as unidades técnicas envolvidas na elaboração da agenda regulatória emitiram a nota técnica conjunta 11 de 2022. nota técnica essa, subscrita pelas seguintes áreas, gabinete do diretor-geral, superintendência de concessões, transmissão, distribuição e permissão de serviços de energia elétrica, superintendência de fiscalização econômica financeira, superintendência de fiscalização dos serviços de geração, superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade, secretaria-geral, superintendência de gestão tarifária, superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, superintendência de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética, superintendência de regulação dos serviços de distribuição, superintendência de regulação dos serviços de geração, superintendência de regulação e estudos de mercado, SRM, superintendência, secretaria executiva de leilões, CEL. Com a proposta, como já dito, de propor a agenda regulatória 23-24, recomendando submetê-la ao processo de audiência pública, buscando o seu aperfeiçoamento. Este é o relatório e procuradoria. Sr. Diretor-Geral, sem consideração de mérito, a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Bem, senhores diretores, para este voto aqui, com o objetivo de prestigiar todas as áreas que trabalharam na elaboração da proposta de consulta pública da agenda regulatória, solicito que a doutora Elvira dos Santos, chefe de gabinete da diretoria-geral, faça a apresentação técnica a respeito da proposta de agenda regulatória. Está desligado? Não. Bom dia. Agora sim. Como o diretor informou, a gente vai fazer a apresentação rapidamente aqui do processo até o momento, do que já avançamos com a agenda. Então, como já foi dito no relatório, o cronograma vai se encerrar, a gente vai encerrar o processo em 6 de dezembro com a aprovação da agenda regulatória. Mas esse caminho começou em junho. A partir de junho, as áreas fins da ANEL começaram a discutir, consolidar os temas estratégicos. Esses temas foram submetidos à tomada de subsídios. E agora a gente traz as atividades regulatórias que resultaram da análise da tomada de subsídios. E a gente propõe a realização de uma audiência pública no dia 4 de novembro para consolidar a agenda e levá-la para publicação em dezembro. Os norteadores da formulação da agenda, eles trouxeram aqui três pontos que o que a gente busca é enquadrar as atividades da agenda sempre dentro de algum tema estratégico. E a metodologia é a mesma, mas teve uma inovação. A agenda está mais objetiva, está mais reduzida em função da escolha de atividades, exclusivamente de atividades estratégicas. Então, não vai haver mais a classificação de atividades prioritárias, ordinárias e indicativas. Já que as atividades estão todas relacionadas a um tema estratégico, então todas elas serão consideradas prioritárias. Com isso, a gente levou essa proposta para a tomada de subsídios e esses são os resultados da tomada de subsídios. Recebemos 397 contribuições de 36 contribuintes. E na tomada de subsídios, a sociedade tem a oportunidade de avaliar o processo de construção da agenda. E a nossa avaliação foi em 4,3. E um total de cinco, a gente considera bem satisfatório. As contribuições, elas foram predominantemente em relação a proposições de novas atividades. 66% delas foram com a apresentação de novas atividades. E o outro, um terço, foi em relação a atividades já existentes da agenda atual, mas influenciando em priorizações e alteração de cronograma. As contribuições foram avaliadas e 43% foram ou aceitas ou parcialmente aceitas. Então, esse é o resultado. A gente vai estar levando uma agenda regulatória com 36 atividades para o próximo bienio, das quais 25 deslizaram da agenda atual. Por quê? Porque a agenda atual já tinha previsão de atividades para 2023, então está compatível. E 11 são novas. Em relação às análises de impacto regulatório, dessas 36 atividades, 18 delas têm previsão de análise de impacto regulatório para o próximo bienio. Cinco delas são dispensa, se enquadra em caso de dispensa. Sete atividades já passaram por AIR ao longo desse ano ou do ano anterior, e agora já estão seguindo a etapa seguinte. E seis, elas não preveem a aplicação de AIR. São assuntos como, por exemplo, sandbox tarifário, são assuntos que não têm a previsão de AIR mesmo. E agora eu vou passar para as atividades. De uma forma bem objetiva aqui, no segmento de distribuição, a gente identificou dois temas estratégicos, e o tema estratégico de modernização do segmento de distribuição, ele traz uma atividade que já está constante na agenda 2022-23, que é o aprimoramento da resolução normativa 482, que trata de micro e mini geração distribuída. Para o tema estratégico, o aumento da satisfação do usuário, a gente tem uma atividade que já é existente, que é avaliar ações para aumentar a satisfação do consumidor em relação à prestação do serviço de distribuição, mas tem um tema novo, que é estabelecer padronização nacional do Código de Unidade Consumidora. Em relação à comercialização e mercado, as três atividades, elas vêm da agenda atual, que é, no tema estratégico, abertura do mercado, aprimorar a regulamentação que trata da comercialização varejista, e em relação ao tema estratégico, segurança do mercado, aprimorar a regulamentação das garantias financeiras do mercado de curto prazo e do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica. Agora é o macro tema, estrutura do setor ou assuntos transversais, que envolvem mais de um segmento. O tema estratégico, modernização do segmento de distribuição, tem duas atividades novas, que é executar plano de trabalho das atividades para transição energética e modernização no segmento de distribuição, e também estabelecer temas de medição para transição energética e modernização da distribuição. Da agenda vigente, vai seguir estabelecer diretrizes para programas de ambiente regulatório e experimental, que são os sandboxes regulatórios, e no outro tema estratégico, metodologia para revisão das tarifas de distribuição, transmissão e geração, a gente vai seguir com a revisão do manual de controle patrimonial do setor elétrico. Ainda lá no estruturas transversais, o tema estratégico, aqui são só atividades novas, no tema estratégico, modernização das tarifas de distribuição e transmissão, está prevista a regulamentar a modernização das tarifas de transmissão. E para o tema estratégico, tratamento regulatório para fiscalização responsiva, estão previstas as atividades. Estudar a viabilidade para tornar públicos procedimentos utilizados para fiscalizar o setor de energia elétrica, estudar a viabilidade de ampliar o uso de critérios padronizados e objetivos nas dosimetrias dos processos punitivos, estudar a viabilidade e forma de conferir tratamento regulatório para fiscalização responsiva, e estudar a viabilidade de padronização dos parâmetros utilizados na pactuação, acompanhamento e finalização dos planos de resultados. A gente vê que é bem voltado para a atividade de fiscalização da agência. Ainda nesse segmento, desembarco o processo de estruturas transversais, tem o tema estratégico, acesso ao sistema de transmissão, atividade de regulamentar o uso fundiário no entorno de subestações de rede básica, e o tema estratégico de governança do INS, que é a atividade de aprimorar os procedimentos decisórios do INS. No segmento de geração, o tema estratégico, inserção de fontes renováveis no sistema. A gente tem uma atividade nova, que é promover adequações regulatórias para implantação e exploração de usinas offshore. E três atividades que vêm da agenda existente, que é estabelecer critérios operativos para redução ou limitação de geração, regulamentar o consenido off de centrais geradoras solares fotovoltaicas e regulamentar o consenido off de centrais geradoras hidrelétricas. Para o tema estratégico, segurança setorial, aprimorar a resolução 843, que trata de critérios e procedimentos para a programação da operação e formação do PLD. Também era uma atividade já existente. E novos modelos de negócio, aprimorar a regulamentação da prestação e remuneração dos serviços ancilares. E promover adequações regulatórias para inserção dos sistemas de armazenamento no sistema interligado. Para o PID e eficiência energética, são três atividades, com o tema estratégico, inovação e eficiência energética para a transformação do setor elétrico. Regulamentar o programa de energia renovável social, destinado a consumidores de baixa renda residencial. Estabelecer critérios para reconhecimento de instituições de pesquisa pela ANEL, para recebimento de recursos do programa de PID regulado. E regulamentar as campanhas de consumo consciente. Todas as atividades que já estão nessa agenda, na agenda desse BN. Na atividade de regulamentação, regulação econômico-financeira e contabilidade. São três atividades que vêm da agenda atual e, sob o tema estratégico, metodologia para a revisão das tarifas de distribuição, transmissão e geração. São revisões de submódulos do PRORET, sobre custos operacionais, revisão periódica das receitas das geradoras e revisão da RAP. Em relação à tarifa, o tema estratégico é modernização das tarifas de distribuição e transmissão. Atividade nova é regulamentar a modernização das tarifas de distribuição. E atividade já existente, são os sandboxes tarifários. E, por fim, o segmento de transmissão, nós temos o tema estratégico, acesso ao sistema de transmissão. As atividades são aperfeiçoar a regulamentação associada à contratação do uso do sistema de transmissão. Regulamentar o acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis. Também o tema estratégico, eficiência da operação do sistema interligado. Aprimorar o regulamento sobre critérios de confiabilidade no sistema de transmissão. E, para o tema estratégico, qualidade na prestação do serviço, aprimorar a regulamentação de qualidade associada a funções de transmissão em corrente alternada. Encerro aqui. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Bem, eu gostaria de agradecer a doutora Elvira, chefe de gabinete do diretor-geral, mas, em especial, a toda a equipe do GDG. E aqui, especificamente, no que se refere à agenda regulatória, o responsável pela coordenação desses trabalhos é o especialista Ulisses Ricardo, que compõe o gabinete do diretor-geral. Queria agradecê-lo também à doutora Andréia, que faz parte do gabinete, ao Tiago, à Mariana e à Kátia. Então, ao longo desses últimos dois meses, o trabalho no GDG tem sido bastante intenso, uma vez que temos reforçado os instrumentos de gestão estratégica da agência. E, entre eles, a agenda regulatória, ela é, sem dúvida alguma, o nosso principal instrumento de gestão da nossa atividade regulatória. E, como vocês viram no item dos informes, a ANEL tem sido constantemente reconhecida pelas boas práticas regulatórias, o que nos dá bastante incentivo, mas, principalmente, muita responsabilidade de continuar tendo uma alta governança no nosso processo regulatório. Também gostaria de destacar, senhores diretores, que, ao perceber os itens que compõem a agenda regulatória, nós podemos concluir que a agência está antenada, aqui para usar um termo mais moderno, está bastante antenada, está ligada em tudo o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro e, de uma forma geral, na sociedade brasileira. Temos uma agenda regulatória que é conceitualmente dinâmica, ela tem endereçado as principais inovações que a tecnologia tem nos entregado e, principalmente, buscando, dentro da nossa obrigação de fazer regulamentos com toda a previsibilidade, transparência e diálogo com a sociedade, também associando esses parâmetros que são basilares da ação do regulador, mas também a velocidade. Nós não podemos também permitir que a burocracia não permita que as principais inovações, as principais tecnologias não sejam abraçadas pela regulação setorial. Então, a oportunidade de, depois da tomada de subsídio, agora com a consulta pública aberta, a sociedade contribua e que nós possamos aprimorar a agenda regulatória proposta e acreditamos que é possível que isso seja feito, com a contribuição também dos diretores, das suas assessorias, como também das unidades técnicas, mas, principalmente, da sociedade brasileira, aqui de todos os segmentos regulados, como também do segmento consumo e da sociedade civil organizada, que a gente espera também receber contribuições. Feito isso, doutor Elvira, muito obrigado pela apresentação. Eu peço licença aos diretores para já irmos para a fase de discussão. Tão logo eu proclame o dispositivo do voto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0054.95 de 2022, voto pela realização de audiência pública em 4 de novembro de 2022, visando debater com a sociedade a proposta da agenda regulatória da ANEEL para o bienio 2023-2024. Este é o voto. Em discussão, a matéria. Eu queria deixar aqui os meus parabéns a toda a equipe do DDG, na pessoa do diretor-geral e da Elvira, que fez a apresentação. Eu vejo a agenda regulatória como o nosso norte a ser seguido. Com temas bastante desafiadores, bastante abrangentes em todas as áreas do setor elétrico, e fico feliz com o resultado do trabalho da equipe do GDG. GDG. Confundindo as siglas aqui, que são muitas. E destacar o dinamismo que hoje encontra no setor elétrico. Mudança de características que o setor elétrico vem apresentando durante o curto tempo e com a previsão que isso acrescente nos próximos anos. Então, a gente tem que estar muito atento a essas mudanças para regular com rapidez essas mudanças que o setor vem acontecendo. Nós temos uma mudança básica na característica da nossa geração. Nossa geração é uma geração centralizada, com grandes geradores. Hoje nós temos geradores descentralizados com geradores bem menores, inclusive com micro e mini geração. Nós temos hoje mudança de característica na casa de consumo. Hoje nós temos consumidores que produzem a própria energia. Então, isso tudo tem... Vai ter agora a previsão que o mercado se abra ainda mais para o mercado livre. Então, isso tudo... Nós temos que ficar atento a esse tipo de mudança e saímos na frente para regular. E isso acho que a gente traz esse norte que é importante para o país. Eu queria também fazer aqui uma observação. Deve haver uma razão para isso, mas eu gostaria de um esclarecimento, talvez até muito mais para o público em geral, que está relacionado à modernização do segmento de distribuição. Especialmente o segmento de distribuição que tem relevância importante por conta da... da relação direta com o consumidor. Então, ela aparece como tema estratégico modernização do segmento de distribuição, que está no slide que começa a tratar das atividades. E depois, ela aparece também na estrutura do setor ou transversais. Então, tem uma atividade que é executar plano de trabalho das atividades de transição energética e modernização do segmento de distribuição. E depois, também, se eu não perdi em algum outro slide, mas também tem um outro que é quando fala de tarifa, regulamentar a modernização das tarifas de distribuição. Por que nós separamos? Talvez, perguntando aqui, não só para o relator, mas também para o gabinete do diretor, do diretor geral que trabalhou nessa estruturação. Por que nós separamos modernização da distribuição e depois falamos de regulamentar a modernização das tarifas de distribuição e o outro que é, como eu disse, executar plano de trabalho das atividades de transição energética e modernização do segmento de distribuição. Por que nós separamos? Deve ter alguma razão, óbvio, mas eu queria só entender e também esclarecer a quem nos assiste. Certo. Obrigada. Está ligado. Agora está. A montagem da agenda conta com todas as áreas e eu entendo que ali essa construção deve ter sido... porque para cada atividade dessa tem um grupo, um conjunto de superintendências envolvido. Então, quando você fala em modernizar a tarifa, modernizar para a tarifa, modernizar o sistema de distribuição, são equipes diferentes aqui. Mas eu acho que é um aprimoramento que a gente pode... Deixa eu tentar também contribuir aqui, doutora Vira. Na realidade, a modernização do segmento de distribuição, ela tem vários eixos. Por exemplo, quando a gente fala no primeiro eixo, que é o de medição, nós temos que fazer... Nós temos que fazer um tratamento na questão regulatória econômico-financeira com relação à discussão sobre taxas de depreciação. Há uma discussão que é travada já há bastantes anos na ANEL no sentido de que a forma como está sendo reconhecido o investimento nos medidores, por exemplo, eles precisariam de um tratamento diferente, uma vez que é uma tecnologia que muda muito rápido e precisaria ter um tratamento no que se refere à depreciação. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, que quando nós falamos de modernização do segmento de distribuição, há necessariamente uma discussão sobre tipos de tarifa. E aí, essa questão está atrelada com relação à medição propriamente dita. Isso é um outro aspecto. Um outro aspecto que também pode justificar isso é os diversos eixos que nós temos com relação à geração distribuída, à inserção de armazenamento no segmento de distribuição. e aí nós temos também um outro item que foi falado. Deixe-me ver aqui. Eu estou tentando agora ir nos slides aqui, o 17. Primeiro é a questão da modernização das tarifas, como eu já falei, e que há necessariamente uma... Se você moderniza as tarifas e possui, por exemplo, vários postos tarifários, você precisa de uma medição que consiga capturar cada tarifa naquele horário. Então, nós poderíamos fazer a discussão da modernização do segmento de distribuição, mas necessariamente nós teríamos que segmentar. Modernização de segmento de distribuição, tarifa, nós teríamos um tratamento que será feito pela área do doutor Davi. Tem uma questão com relação à medição. Nós temos uma etapa de especificação dos medidores para que ele seja capaz de capturar cada posto tarifário, mas também temos que fazer uma discussão no manual de contabilidade com relação à depreciação e reconhecimento dos investimentos. Então, essa foi a forma, ou seja, há uma discussão que é estrito o senso na distribuição, especificamente, e outras que são transversais. Mas, no fundo, todas estão linkadas com a modernização do segmento de distribuição que foi o caso. Eu acredito que, para efeito de segmentação da atividade, foi assim que foi proposto. Mas, se você pensa no macro tema, ele está preservado uma vez que todos esses conversariam com a modernização do segmento de distribuição. A minha preocupação foi exatamente essa, porque a nossa agência foi estruturada na forma de processos. Então, como nós temos, quando a gente fala de modernização da distribuição, a meu ver, deveria ali estar embutido tudo aquilo que envolve essa modernização. Então, a gente fala de modernização das tarifas de distribuição, modernização da medição. Parece que tudo está relacionado, então, seria muito importante, claro que nós podemos aprovar dessa forma, porque é uma metodologia que foi utilizada, mas seria muito importante que as áreas que estão envolvidas, todas elas conversassem entre si, porque nós estamos falando, no fim, nós estamos falando de modernização da distribuição. Modernização da distribuição, a meu ver, engloba tudo isso. A medição, a questão de geração distribuída, a questão de tarifas, a questão de depreciação de ativos, então, acho que tudo isso está relacionado. A minha preocupação é que cada uma das áreas onde está o tema, ela acabe fazendo algo sem tratar diretamente com os demais. Eu acho que seria muito importante, embora, estou colocando aqui, acho que foi importante esse esclarecimento, que eu vira e diretor de Sandoval, para todos, mas seria muito importante que tivesse essa preocupação de que todos se envolvessem, porque, no fim, a gente vai falar de tarifa sem olhar para a depreciação, ou se uma anda na frente da outra, e as duas estão absolutamente relacionadas, dependendo da velocidade de depreciação, nós podemos influenciar de forma diferente essa pretendida modernização das tarifas de distribuição. Então, acho que só essa observação. Eu acho que, doutor, a preocupação é importante da seguinte perspectiva, nós fragmentamos aqui para efeito de agenda, mas, necessariamente, isto deve, e eu posso afirmar, que compõe uma agenda maior e única de modernização do segmento de distribuição. Eu acho que vale muito a pena aqui ao GDG, depois que nós consolidarmos a agenda regulatória, nós sairmos com um documento, e aí esse documento pode ser chamado agenda de modernização do segmento de distribuição. Esse documento seria o elo para conectar todas essas ações que, para efeito de agenda, faz todo sentido fazer essa separação, porque você conclui cada etapa de um, podemos dizer assim, de um grande lego. Nós queremos concluir a modernização e ela é formada de diversas partes e, para não perder o efeito do todo, nós devemos necessariamente ter um dispositivo, um link que conecta todas essas partes. Então, eu acho que, doutor, eu vou comentar, concordando com o que vocês colocaram, a ideia, por que está tão repetitivo, modernização, distribuição, é justamente porque o trabalho final é a modernização da distribuição e aí a gente particiona aqui em algumas atividades justamente para direcionar as atividades das ações das superintendências e coordenar, mas de forma coordenada, isso aí tem que ser garantido, é isso que você está falando, diretor. É, exatamente isso, porque quando eu olhei no primeiro slide que falava da, deixa eu ver aqui, exatamente, porque o tema estratégico é modernização do segmento de distribuição, então modernização do segmento de distribuição para mim envolve tudo, mas é uma forma, vou voltar ao que eu falei inicialmente, como nós fomos estruturados por processos, então muitas vezes as superintendências acabam olhando para a sua atividade específica e acabam não se relacionando com as demais, mas claro que isso está melhorando muito dentro da agência, mas quando eu vi aqui modernização das tarifas de distribuição como tema estratégico, é o que está na tela, inclusive, ah, desculpe, não é, o primeiro, na verdade, o primeiro é que é modernização sem seu amplo do segmento de distribuição, depois aparece o outro slide que saiu da tela agora, que é esse, exatamente esse que é o primeiro, então quando eu vi esse eu falei, bom, estamos tratando de todos eles, de tudo o que envolve o segmento de distribuição, mas enfim, eu acho que a minha preocupação é mais nesse sentido de que haja uma articulação, eu acho que é a melhor forma de escrever isso, entre todas as atividades que estão na agenda, para que a gente não tenha avaliações isoladas, esse é um ponto, mas obrigado pelos esclarecimentos, e o outro ponto que também eu queria destacar, embora não tenha sido falado sobre isso na apresentação técnica, eu, as agendas anteriores, elas olhavam para o período, aquele ano, o ano específico, e mais o ano subsequente, que era já para dar uma previsibilidade, aqui nós estamos inovando em relação a isso, se eu salvo engano, porque nós estamos falando da agenda para o ano e não olhando para o ano. A agenda regulatória tem o primeiro ano determinativo e o segundo ano indicativo, permanece isso, não é isso? A diferença é que ela é bienal e a previsão é de atividade ao longo dos dois anos. Então não tem mais aquela atividade indicativa que poderia ser deslizado, não. Já é uma agenda de trabalho para os próximos dois anos, bem esclarecida. A previsão de todo o cronograma está dentro dos dois anos, de todas essas atividades. Então o que nós mudamos aqui é que não temos mais além da determinativa as indicativas. Todas são prioritárias, todas estão previstas nesse BN. Eu acho que isso aí é bem interessante porque às vezes confunde um pouco o que é determinativo e o que é indicativo. Eu só queria acrescentar um outro ponto, doutor Sandoval. Eu sei que aqui são temas estratégicos e de forma mais geral, mas eu senti falta no tema inovação alguma coisa para regulamentar a geração de energia para a produção de hidrogênio verde. Acho que isso também vai ter, no próximo dois anos a gente pode ter algum tipo de maneira de ter que regular esse tema que tem tomado uma proporção bastante grande no mercado. Bem, minha opinião a respeito do tema. Nós ainda não temos em escala comercial a produção de hidrogênio verde para a produção de eletricidade. O que nós temos ainda não apenas no Brasil, mas no mundo de uma forma geral são plantas pilotos. Eu tive a oportunidade de conhecer uma planta piloto na Dinamarca e naquela ocasião ficou muito claro para mim que a produção de hidrogênio verde para a produção de energia elétrica ainda é um desafio do seu ponto de vista tecnológico, apesar de que há boas perspectivas. Então, eu colocaria que, no momento atual, no Brasil, o que nós temos? Nós temos a realização de projetos de pesquisa que buscam obter a maturidade a respeito da tecnologia. Há exemplos de outras tecnologias que nós tivemos no Brasil, por exemplo, a geração distribuída. ela passou por uma etapa de amadurecimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento, como nós tivemos também e estamos tendo o armazenamento de energia elétrica. Houve uma chamada, um projeto estratégico, uma chamada pública para um projeto estratégico prioritário e que nós fizemos. Então, eu diria que nós ainda estamos na etapa de estudo e prospecção para depois a gente avaliar uma regulação estrito-senso. Eu tenho uma outra visão do hidrogênio. Na minha visão de regulador aqui, não é a visão do hidrogênio para gerar energia elétrica ou qualquer coisa. É a visão da carga. É regulamentar o uso da energia elétrica na produção do hidrogênio. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção porque essa questão vai andar rápido. Que tipo de fonte vai ser usada para geração para produzir hidrogênio. Eu não estou pensando no final da carreira da cadeia produtiva, não. Estou pensando aqui no começo, na entrada da matéria-prima que é um eletrointensivo. A produção de hidrogênio é um eletrointensivo. Nós temos uma cadeia produtiva bastante diversificada no Brasil com energia intermitente, com vários tipos de energia, com o tipo de contratação que vai poder ser para o hidrogênio ser verde. acho que é um ponto que a gente precisa debruçar sobre ele. Se vai ser apenas contrato, se vai ser efetivamente energia renovável interligada. Eu acho que tem um tema que a gente precisa, na minha visão, ele é anterior à efetivamente produção do hidrogênio como matéria-prima produzir energia. Ao contrário, energia como matéria-prima produzir hidrogênio. Mas assim, entendo, acho que pode ter via contribuição nos princípios. De repente, até para a gente avaliar como é que a sociedade tem, quais são as expectativas da sociedade a respeito desse tema, confesso que quando nós discutimos a agenda regulatória, eu fiz a analogia do hidrogênio verde exatamente dos exemplos que eu coloquei. Então, há necessidade de uma etapa de prospecção e amadurecimento da tecnologia para depois nós a considerarmos no nosso processo regulatório. Mas, de fato, tem uma abordagem diferente, sugerida. Eu, de repente, sugeriria para que a gente até tenha, mantenha o prazo aqui para que a gente consiga fechar a agenda regulatória até o fim do ano. A gente mantém assim a que a sociedade está acompanhando esse debate e pode, eventualmente, qualificar melhor ou endereçar melhor a contribuição, que também pode até ser feita pelo próprio gabinete do diretor estruturando melhor a proposta. Eu até penso parecido com o que o diretor Ricardo coloca, porque esse é um tema que talvez pudesse estar presente na questão da P&D e eficiência energética. Eu acho que poderia estar aqui mas como nós estamos abrindo consulta pública, talvez a gente pudesse ao longo desse tempo avaliar e incluir eventualmente esse tema em que pese a gente incluir alguma coisa que não partiu, no início não estava assim, mas eu acho que é algo interessante porque, aliás, já está sendo estudado. Nós já temos feito algumas interações com a área, com a SPE, a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação e eficiência sobre a questão do hidrogênio verde, mas isso que foi colocado pelo diretor Ricardo parece bastante conveniente, porque a minha preocupação com o hidrogênio verde, porque o Brasil é seguramente um dos países que tem o maior potencial para a produção de hidrogênio verde, porque nós temos 85% da nossa matriz elétrica proveniente de, a geração proveniente de fontes renováveis, então, realmente é um país que tem um futuro importante aí na produção de hidrogênio verde, mas a minha preocupação não está nesse ponto, mas sim no fato de que nós subsidiamos a energia renovável, então, nós estamos produzindo hidrogênio verde a partir de uma fonte subsidiada, então, dependendo do uso que se faça, seja para o uso interno ou para a exportação, que hoje o grande atrativo é a exportação de hidrogênio verde, vejamos aí o que está acontecendo com a Alemanha que tem incentivado no Brasil a produção de hidrogênio verde, então, a exportação, ela exporta também junto com ela o subsídio que é pago por todos os consumidores, então, eu acho que esse é um tema que ele é relevante, inclusive, eu acho que ele rebate, inclusive, no tema que eu destaquei antes, que é a modernização da distribuição. Verdade. Bem, acho que podemos, acho que todas as reflexões que foram feitas aqui seguramente reverberão e nós teremos as contribuições, aí eu já antecipo aqui que a nossa disponibilidade sempre é de ouvir e discutir, não obstante não termos tido a iniciativa de incluir, mas nós aqui na ANEL, nós não rejeitamos boas ideias, então, se elas vierem, nós iremos incorporá-las. eu também vou fazer isso, me comprometo aqui a conversar com o gabinete do diretor-geral, com o Elvira, com o pessoal que está trabalhando nessa estruturação, ou que trabalhou nessa estruturação, e durante a consulta pública conversar um pouco melhor, um pouco mais sobre esses pontos que eu destaquei e que o diretor Ricardo também destacou. Bem, encerrada a etapa de discussão, eu submeto o processo para a votação. Eu voto com o relator, também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos diretores presentes, aprovou a realização da audiência pública no dia 4 de novembro de 2022, visando debater com a sociedade a proposta da agenda regulatória da ANEL para o bienio 23-24. Próximo item, senhor secretário. Item 1, processo 48.500.000.5373.2022, dígito 8.6. Assunto, aprovação do edital dos leilões de energia existente a menos 1 e a menos 2 de 2022, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, com início de suprimento em 2023 e 2024, consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 32 de 2022. Diretor relator, Jacomo Barsi Almeida. Por meio da portaria número 45 do MME, de 19 de maio de 2022, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o ANEL de promover direto e indiretamente os leilões para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, denominados leilão de energia existente a menos 1 de 2022 e leilão de energia existente a menos 2 de 2022. Na 21ª sessão de sorteio público ordinário deste ano, o processo foi a mim distribuído. Na 21ª reunião público ordinária da ANEL de 2022, foi decidido pela abertura da consulta pública número 33 no período de 17 de junho a 2 de agosto deste ano, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 6 e 7 de 2022 da ANEL. Por meio da nota técnica número 50 da CEL de 11 de outubro de 2022, a Secretaria Executiva de Leilão analisou as contribuições recebidas no âmbito da CP número 33 de 2022. Por intermédio do parecer 304 de 2022 de 19 de outubro deste ano, a Procuradoria Federal junto à ANEL considerou que as minutas apresentadas para análise estão formal e juridicamente adequadas, opinando pelo prosseguimento do procedimento licitatório. Por meio do ofício número 445 de 2022 do MME, de 24 de outubro deste ano, foram informados os preços teto do certame é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela aprovação 2º do Eritau. Nos termos do artigo 2º da Lei 10.848 de 15 de março de 2004, as concessionárias permissionárias autorizadas do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Interligado Nacional deverão garantir o atendimento à totalidade do seu mercado mediante contratação regulada por meio de licitação. Conforme dispõe o parágrafo 11 deste dispositivo legal, essas licitações são reguladas e realizadas pela ANEL que pode promovê-las diretamente ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE. Além disso, nos termos do artigo 19 do Decreto 5163 de 30 de julho de 2004, as licitações em tela se dão por leilões observadas as diretrizes emanadas pelo Ministério de Minas e Energia. Nesse sentido, resta clara a atribuição da ANEL para observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia promover os leilões de energia existentes a menos 1 e a menos 2 de 2022. Está prevista a competência do Ministério para definição das diretrizes e nos termos do artigo 20 do Decreto 5163 de 2004 também a competência da ANEL a elaboração do edital. Conforme estabelecido na portaria número 45 de 2022 do MME, na realização dos leilões a menos 1 e a menos 2 de 2022 devem ser observadas as seguintes diretrizes. Primeiro, a sessão pública do leilão será realizada em 2 de dezembro de 2022. Os CCARs serão negociados na modalidade por quantidade de energia elétrica para energia proveniente de qualquer fonte. O suprimento de energia elétrica será realizado entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2024 para o leilão a menos 1 e entre 1 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2025 para o leilão a menos 2, ou seja, dois anos de suprimento como tem sido adotado desde o leilão a menos 1 de 2016. Na vigência dos CCARs, não haverá qualquer atualização do preço da energia elétrica comercializada conforme adotado desde o leilão a menos 1 de 2017. Também a sistemática do leilão será a mesma utilizada para os leilões de energia existente de 2021 objeto da portaria do Ministério número 14 de 7 de junho do ano passado materializada basicamente em um leilão híbrido descendente com lance inicial de quantidade e preço e lance de preço em tapa contínua cujo critério de parada se dá por inatividade. Os agentes de distribuição apresentaram suas declarações de necessidade de 22 de agosto a 1º de setembro de 2022. Os preços iniciais dos produtos preços teto aprovados pelo MME nos termos do ofício supracetado são os seguintes leilão de energia existente a menos 1 produto quantidade 140 reais por megawatt hora e leilão de energia existente a menos 2 produto quantidade 150 reais por megawatt hora. Conforme consta na nota técnica número 31 da CEL de 7 de junho deste ano as minutas de edital e do CCAR em apreço reproduzem basicamente os modelos adotados nos últimos leilões de empreendimento de geração de energia elétrica existente aprovados por essa diretoria especialmente aqueles relativos aos leilões de energia existente de 2021 sendo adaptadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia especialmente quanto ao suprimento e a data de realização. em razão dos prazos para a realização do certame a consulta pública foi realizada com 47 dias de duração com início em 17 de junho deste ano e término em 2 de agosto de 2022 que atende o artigo 9 parágrafo 2 da lei 13.848 de 25 de junho de 2019 que dispõe sobre a gestão organização processo decisório e o controle social das agências reguladoras. na consulta pública número 32 de 2022 foram recebidas oito contribuições cinco referentes ao edital três relativas à minuta do CCAR anexo ao edital de quatro interessadas a saber Energiza Chesf Engen IEP Instituto de Engenharia do Paraná As contribuições e as correspondentes justificativas para seu aproveitamento ou não estão apresentadas no relatório de anagem de contribuições o RAC anexo à nota técnica 50 da CEL de 11 de outubro deste ano Quatro contribuições foram consideradas fora do escopo da consulta pública por conflitar diretamente com diretrizes fixadas pelo MME que são implantação da declaração unificada a fim de evitar uma sobrecontratação indesejada criação de produtos com um ano de duração a serem contratados nos próximos leilões de energia existente adoção de percentuais pré-definidos por submercado para alocação da energia contratada em leilões por último para o leilão a menos dois previsão no CCAR de atualização monetária do lance vencedor do produto quantidade pelo IPCA entre as datas de realização do leilão que será 2 de dezembro e início do suprimento 1º de janeiro de 24 uma vez que há conflito dessas contribuições com as diretrizes emanadas pelo MME a CEL recomenda não considerá-las por estarem fora do escopo da CP recomendação com a qual concordo foi apresentada a contribuição para que o perfil dos simples distribuidores para sazonalização da energia contratada seja adotado apenas no primeiro ano de suprimento do contrato do leilão A-1 de 2022 sugere-se acatar essa contribuição haja visto que para o primeiro ano do A-2 já haverá tempo hábil para os agentes entrarem em acordo conforme estabelece a subcláusula 4.4 do CCAR foi apresentada a proposta para alterar o item 2.2 do edital que descreve as situações em que as empresas ficam vedadas a participar do leilão como proponente de modo que a linha C desse item tenha a seguinte redação esteja cumprindo pena de suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com o anel no segmento de geração julgo-se adequada a redação proposta no edital para abranger também os controladores diretos e indiretos independente do segmento do setor elétrico em que atuam tendo em conta que sociedades controladas são normalmente dependentes da sociedade holding e assim usualmente estão submetidas as mesmas facilidades e dificuldades de sua controladora também houve sugestão de alteração do item 8.12 do edital que trata da devolução da garantia de proposta para que essa devolução em caso de revulgação ou anulação do leilão ocorresse em até 10 dias úteis sugere-se o aproveitamento parcial dessa contribuição para constar que as garantias de proposta do leilão estarão disponíveis para serem retiradas no prazo de até 5 dias úteis destacam-se ainda as seguintes contribuições primeiro estabelecer para o CCAR que a modulação e sazonalização de energia sejam entregues em patamares fixos e constantes e segundo definir o conceito de racionamento na subcláusula 4.8 do CCAR o tema sazonalização e modulação foi amplamente debatido por ocasião da audiência pública número 21 de 2018 que tratou do leilão a menos 6 daquele ano e da consulta pública número 4 de 2021 que tratou dos leilões a menos 3 a menos 4 de 2021 em ambas as ocasiões a diretoria colegiada da ANEL decidiu por alterar a sazonalização e a modulação das usinas de geração intermitentes cujos fundamentos da decisão se aplicam a qualquer contrato por quantidade assim tendo em vista que esses fundamentos da decisão permanecem inalterados entende-se que a contribuição não deve ser aproveitada quanto a sugestão de definição de racionamento entende-se que a redação submetida a consulta pública está adequada pois observa o disposto na lei 10.848 de 15 de março de 2004 diante do exposto e do que consta no processo concluo pela aprovação do edital do certame aprimorado por meio da CP número 32 de 2022 portanto diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005373 de 2022 voto pela aprovação do edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 6 de 2022 e número 7 também de 2022 da ANEL denominados leilões de energia existente a menos 1 e a menos 2 de 2022 os quais se destinam a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes esse é o voto em discussão a matéria eu queria só fazer uma observação em relação a esse ponto que foi trazido pelo diretor Giacomo em relação a sazonalização para os intermitentes eu acho que esse é um assunto que foi amplamente debatido no passado que trouxe resultados importantes eu lembro que na época as associações eu lembro que especialmente a biólica ela trouxe uma preocupação grande com o aumento que isso poderia trazer aumento dos valores os preços de venda da energia nos leilões e não aconteceu foi ao contrário o preço da energia eólica cada vez menor mesmo com esse ponto que foi trazido então eu acho que volta e meia a gente traz essa mesma discussão então eu acho que aqui mais uma vez nas contribuições houve manifestação em relação a isso de ter a energia flat mas sem a sazonalização acho que foi uma decisão importante da ANEL que realmente traz a geração das intermitentes ao patamar correto porque elas são intermitentes e isso tem que ser considerado então é só uma observação pela curiosidade que sempre que se abre uma consulta pública volta a esse mesmo assunto que já foi decidido pela ANEL e está muito bem posto no voto do diretor de Acoma acho que eu tenho só uma uma dúvida também nesse ponto eu acho que eu até já tenho uma resposta mas eu quero só confirmar neste caso nós estamos sazonalizando e modulando no perfil do consumidor da carga não é isso? o que outrora acontecia que era no perfil do gerador e hoje é no perfil hoje não já há bastante tempo já realizamos vários certames com a sazonalização e modulação do perfil do consumo perfeito está ótimo perfeito feito essas esclarecimentos em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu aprovar o edital e respectivos anexos dos leilões de geração 6 de 2022 e 7 também de 2022 denominados leilões de energia existente a menos 1 e a menos 2 de 2022 respectivamente os quais se destinam a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes próximo item item 2 processo 48.500 4390 2022 dígito 04 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação dos aspectos econômicos da lei 14.300 de 2022 diretor relator já com o Francisco Bássio Almeida a resolução normativa número 482 de 2012 regulamentou o sistema de compensação de energia elétrica aplicável a unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída a resolução número 15 de 2020 do conselho nacional de política energética o CNP de 28 de dezembro de 2020 estabeleceu as diretrizes nacionais para as políticas públicas voltadas para micro geração e mini geração distribuída no país em 6 de janeiro de 2022 foi sancionada a lei 14.300 que instituiu o marco legal da micro e mini geração distribuída com diversos comandos para o sistema de compensação além de outras providências para notizar o marco legal da GD encontram-se em discussão três regulamentações distintas na agência que tratam dos seguintes temas primeiro sobre os aspectos técnicos e de faturamento associados ao sistema de compensação de modo a abarcar os novos comandos legais no âmbito do processo já em curso de revisão da normativa número 482 de 2012 com proposta elaborada pelas áreas técnicas mediante a nota teca número 41 de 2022 que foi assinada pela SRD SGT SRM SRG CGSMA que se refere aos processos 48500 0049 24 de 2010 e 48500 0049 37 de 2020 segundo processo fala da regulamentação dos artigos 21 e 24 que tratam da sobrecontratação involuntária e venda de excedentes decorrências do regime de GD cuja proposta foi submetida a avaliação da sociedade por meio da consulta pública número 31 deste ano objeto do processo 48500 42 92 2022 e o terceiro processo trata dos aspectos econômicos em especial os referentes às novas obrigações assumidas pela conta de desenvolvimento energético CDE e o rebatimento nos processos tarifários das novas regras de faturamento dos participantes do sistema de compensação que é objeto do presente processo na sessão de sorteio público ordinário número 22 deste ano realizado em 6 de junho presente processo foi sorteado para a minha relatoria mediante a nota técnica número 192 da SGT de 21 de outubro de 2022 a superintendência apresentou proposta de regulação das disposições econômicas estabelecidas na lei 14300 e recomendou a sua submissão em consulta pública ao relatório procuradoria procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública bom a gente solicitou uma apresentação da área técnica de forma a resumir o que está aqui na fundamentação o que está sendo tratado no objeto desse voto então solicito a servidora Fávia que fará essa apresentação bom bom dia a todos essa apresentação então vai trazer os principais pontos que estão sendo colocados nessa consulta pública a respeito da regulamentação dos aspectos econômicos da lei 14.300 que é o marco legal da geração distribuída bom primeiro é importante a gente contextualizar onde estamos e o que aconteceu que ensejou essa ação de regulamentação nós temos que o benefício tarifário para o sistema de compensação de energia elétrica ele é implícito nas tarifas e portanto está onerando essas tarifas dos consumidores nós temos observado um crescimento bastante robusto da geração distribuída e o subsídio a essa geração distribuída ele está implícito e onerando da mesma forma a tarifa de todos os consumidores e aí o que aconteceu a lei 14.300 estabeleceu que parte desse benefício tarifário ele vai passar a ser custeado pelo encargo de CDE a partir de janeiro de 2023 e com isso a CDE vai a CDE custeando esse benefício tarifário a gente aumenta a transparência para a sociedade na medida que nós podemos pegar esse subsídio que está implícito explicitar e quantificar no encargo de CDE e estamos aqui agora aguardando as contribuições da sociedade em cima dessa proposta de regulamentação que vai focar na nova rubrica de custo da CDE e os rebatimentos nos processos tarifários dessa nova rubrica de custo da CDE bom é importante então a gente destacar que esse processo de aspectos econômicos ele vai tratar do novo custeio da CDE e o rebatimento disso nos processos tarifários existem dois outros processos na agência que vão tratar de outros aspectos da lei 14.300 são os aspectos técnicos e de faturamento e a questão da sobrecontratação e venda de excedentes e agora sim os tópicos os principais tópicos aqui dessa proposta de regulamentação nós abrimos em três tópicos então a abrangência da CDE o que a CDE vai cobrir o orçamento da CDE o que ele vai ter que ser modificado para incluir esse custeio do benefício tarifário e o rebatimento em questões operacionais dos processos tarifários das distribuidoras tanto de reajuste quanto de revisão então primeiro a abrangência da CDE a lei 14.300 ela instituiu o seguinte ela instituiu o sistema de compensação de energia elétrica instituiu também o benefício a esse sistema de compensação então na medida que ela usa a expressão componentes tarifárias não remuneradas então isso caracteriza um benefício tarifário e ela trouxe que o custeio desse benefício tarifário que vai passar a ser feito pela CDE ele é temporário e parcial então agora é importante a gente trazer aqui um gráfico para explicar melhor essa questão da temporalidade então a lei ela ela coloca ela traz formas de faturamento e períodos de transição diferenciados em função da data de conexão do consumidor então nós estamos chamando na proposta de regulamentação de consumidores existentes aqueles que já estão conectados atualmente na rede da distribuidora ou que protocolarem solicitação de acesso até 6 de janeiro de 2023 então esses nós estamos chamando de consumidores existentes de acordo com a lei ele vai ser faturado pelo artigo 26 que traz que a compensação é integral em cima da energia compensada vai abater todas as componentes tarifárias em cima da energia compensada agora outros consumidores nós estamos chamando na proposta de regulamentação de entrantes ou seja aqueles que entrarem após 6 de janeiro de 2023 eles vão ser faturados pelo artigo 27 que traz que a energia compensada ela vai abater todas as componentes tarifárias também com exceção de um percentual da FIUB que é a parcela de remuneração do serviço da distribuidora bom ela traz então essa diferenciação de faturamento em função da data de conexão e para cada tipo de consumidor ela também estabelece um período de transição então para os existentes a lei coloca que ele fica nessa forma de faturamento do artigo 26 até 2045 quando então ele vai passar a ser faturado com a nova regra que vai ser estabelecida para o sistema de compensação pela ANEL e os consumidores entrantes eles ficam nesse período de transição sendo faturados com essa forma do artigo 27 até 2030 para aqueles que solicitarem até 6 de julho de 2023 ou seja entre 12 e 18 meses de publicação da lei e ficam até 2028 para aqueles que entrarem após 6 de julho de 2023 e quando depois disso eles vão passar a ser faturados com a regra definitiva que a ANEL vai estabelecer então colocado aqui essa questão temporária então a gente agora pode trazer o que a CDE então vai custear então de acordo com o artigo 25 da lei a lei é explícita em dizer que a CDE vai custear o benefício tarifário de todos os consumidores entrantes ou seja quem entrar após 6 de janeiro de 2023 a CDE vai passar a cobrir esse benefício tarifário e de acordo com o artigo 22 da lei a CDE também vai custear o benefício tarifário daqueles consumidores existentes das distribuidoras com mercado menor que 700 gigawatt hora eu vou passar a me referir a esses existentes como os existentes das menores que 700 só para facilitar aqui a fala então a lei é explícita em relação a esses dois tipos de consumidores os entrantes e os existentes das menores que 700 a CDE vai cobrir o benefício tarifário agora em relação aos demais existentes os existentes das demais distribuidoras das distribuidoras com mercado maior que 700 gigawatt hora a lei ela não traz nenhum comando explícito a respeito disso ela não ela não traz nenhuma inovação ela é silente em relação a isso então a nossa proposta de regulamentação é que ele continue implícito na tarifa dos consumidores como já é atualmente bom aqui esse gráfico é só para dar um resumo então do que a gente está falando a lei 14.300 ela estabeleceu então benefício tarifário para esses três tipos de consumidores os entrantes os existentes das menores que 700 e os existentes das maiores que 700 como nós estamos chamando na proposta de regulamentação só que ela é explícita em dizer que a CDE vai cobrir o benefício tarifário somente dos entrantes e dos existentes das menores que 700 em relação aos outros existentes a nossa proposta é que continue sendo coberto na estrutura tarifária dos consumidores agora um ponto muito importante que a gente tem que frisar aqui é que não há custos novos trazidos pela lei o custo ele já está na tarifa o que a lei trouxe é somente a forma diferenciada de custeio desse benefício tarifário então nós estamos retirando um benefício tarifário que hoje está implícito na tarifa que é dos entrantes e dos existentes das menores que 700 e colocando para a CDE custear conforme traz a lei então não há custos novos agora o segundo tópico da regulamentação o que vai alterar no orçamento da CDE da CDE uso ou CDE ordinária nós precisamos então nós temos uma nova rubrica de custo para a CDE cobrir de acordo com a lei 14.300 e essa lei ela é explícita em dizer que esse custeio ele vai ser feito somente pelo consumidor do ambiente regulado ou seja o consumidor cativo então a lei ela traz isso nós temos que a CDE vai cobrir esse benefício tarifário parcial e somente o consumidor regulado é que vai arcar com essa CDE então por causa disso nós temos necessidade de criar uma cota específica de CDE que nós estamos chamando de CDEGD porque ela vai ser construída somente com mercado cativo diferente da cota atual a cota uso de CDE a ordinária que ela usa o mercado total de livre mas cativo essa cota de CDEGD não ela vai utilizar só o mercado cativo então ela é uma cota específica que vai ter uma contabilização específica apesar de fazer parte do orçamento da CDE como um todo e a lei ela não traz maiores inovações a respeito de como que vai ser rateada essa cota de CDEGD que nós estamos chamando ela não não traz o critério de alocação portanto nós vamos a proposta aqui de regulamentação é manter o critério que nós já utilizamos para CDE uso ou seja utilizar a alocação regional a mesma alocação regional que já é utilizada para CDE uso e manter a diferenciação por nível de tensão e também manter o consumidor de baixa renda isento do pagamento dessa CDE da mesma forma que é feito para a CDE uso agora sim o impacto disso no orçamento da CDE então esses números são uma estimativa que foram calculados com o mercado de setembro então eles vão ser atualizados e aí eu friso aqui que isso é uma estimativa da CDEGD não é uma estimativa do orçamento total da CDE ao uso que é feita em outro processo da SGT nós calculamos a estimativa anual da CDEGD para 2023 em 1.4 bilhões ou seja o orçamento da CDE como um todo vai aumentar em 1.4 bilhões sendo 1.3 bilhões referente aos consumidores entrantes de 2023 nós pegamos uma projeção de crescimento de mercado a mesma utilizada pela EPE de crescimento de mercado entre 2022 e 2023 para fazer cálculo desses consumidores entrantes que vão entrar a partir de 6 de janeiro de 2023 e consideramos que eles vão pagar 15% da FIU-B conforme traz o primeiro ano de transição do artigo 27 da lei e calculamos em 100 milhões de reais o benefício tarifário associado aos existentes das menores que 700 aqui eu faço referência novamente àquela figura como um resumo então a lei trouxe que o benefício dos entrantes e dos existentes das menores que 700 conforme o slide anterior fica no valor de 1.4 bilhões de aumento no orçamento da CDE agora aqueles consumidores das existentes maiores que 700 cujo benefício tarifário vai continuar implícito na estrutura tarifária nós fizemos também uma estimativa de custo de 4 bilhões então só que ele vai continuar implícito na tarifa de todos os consumidores e aqui é interessante só a gente ressaltar que esse valor de 1.4 bilhões ele vai ser arcado na CDE somente pelos consumidores cativos e esses 4 bilhões de benefício tarifário dos outros existentes ele está dissolvido nas tarifas como um todo e portanto tanto os consumidores livres quanto os cativos bancam esse benefício tarifário e agora o último tópico da metodologia que é o rebatimento disso tudo nos processos tarifários de revisão e de reajuste das distribuidoras a energia compensada hoje ela não é é um mercado que não é visto nos processos tarifários ele representa somente uma queda de mercado nos processos tarifários então para fazer todo esse processo de cálculo da CDE nós temos que passar a enxergar esse mercado de sistema de compensação de energia compensada e aqui nós vamos usar a mesma lógica para as distribuidoras menores que 700 essas distribuidoras vão ter que passar novas informações para a ANEL para que nós colocamos nos processos tarifários informações de mercado dos megawatt hora dos consumidores existentes e o megawatt hora dos consumidores entrantes no caso das distribuidoras menores que 700 e das demais distribuidoras como a CDE só cobre o benefício tarifário dos consumidores entrantes dela então elas só precisam informar no mercado o sistema de compensação dos entrantes e então além dessa nova necessidade de informações que nós vamos ter de mercado nós estamos propondo também manter a mesma sistemática atual que nós já utilizamos na CDE uso manter essa mesma sistemática para neutralidade cobertura econômica CVA em relação a essa nova cota de CDE-GD então nós também não trouxemos muitas inovações aqui nos processos tarifários a partir de 2023 portanto nós teremos uma nova componente tarifária que é a TE-CDE-GD ela entra somente na TE porque é só o cativo que banca nós precisaremos publicar as componentes tarifárias para que as distribuidoras possam proceder ao faturamento desses consumidores com geração distribuída então nos processos tarifários nós passaremos a publicar as componentes tarifárias e também publicaremos a subvenção mensal à geração distribuída da mesma forma que nós já publicamos a subvenção mensal a outros benefícios tarifários como rural serviço público então também vamos publicar essa subvenção mensal e finalmente o que nós esperamos aqui de resultados desse processo tarifário que está sendo colocado em consulta pública a regra que vai ser definida nessa consulta pública ela vai ser adotada na definição do orçamento da CDE-Uso que é um processo a parte que ocorre de forma anual aqui na agência pela SGT então a regra que a gente vai definir aqui vai ser utilizada no processo de orçamento da CDE e com toda essa questão do benefício tarifário sendo arqueado pela CDE nós esperamos então aumento de transparência para a sociedade em relação ao montante que a sociedade está bancando de benefício tarifário para a geração distribuída finalizando aqui toda a documentação desse processo está disponível no site da ANEL em participação social consultas públicas obrigada obrigado Flávia pela apresentação tecnicamente falando e visualmente também achei bem interessante a SRH oferece cursos de powerpoint eu vejo isso de forma de apresentação ou a Flávia tem ou ela já tem o dom de fazer isso daí porque não basta tecnicamente falar é importante também saber transmitir informação até a dinâmica dos slides ali é bem interessante a Flávia passou por tudo que está tudo que está na fundamentação mas assim só para deixar alguns enfatizar alguns pontos eu vou ler apenas alguns parágrafos do voto e de forma até para poder acompanhamento de vocês eu até menciono qual o item eu estou lendo para não ficarem perdidos aí em termos de parágrafo então conforme está aí no início da contextualização no item 8 com o marco legal da micro e mini geração distribuída o Brasil passa a ter um arcabouço legal que traz a segurança jurídica e estabilidade necessária para o desenvolvimento do mercado de mini e mini GD a lei do 14.300 desse ano sob aspecto econômico explicita o atual modelo de faturamento sistema de compensação como uma forma de incentivo às fontes renováveis estabelece as condições de custeio pela CDE que está lá no artigo 25 da lei os períodos de transição com a concessão do benefício tarifário as condições para o faturamento estabelecidos no artigo 26 e 27 e também a regra definitiva para o faturamento que está lá no artigo 17 da lei até a aplicação da regra definitiva parte dos custos decorrentes dos períodos de transição serão arcados pela CDE assim como dito no relatório presente processo limite-se a tratada da regulação dos aspectos econômicos trazidos pela referida lei em especial os referentes às novas obrigações assumidas pela CDE e o rebatimento nos processos tarifários das novas regras de faturamento dos participantes desse sistema de compensação passando passando agora aqui o parágrafo que está também colocado no item 12.2.1 que trata dos benefícios tarifários que são custeados pela CDE e também dos períodos de transição então eu queria destacar aqui o que está nos parágrafos 19 e 20 do voto então o legislador para deixar claro manteve para as unidades beneficiárias da energia da micro e minigeração distribuída a regra de faturamento em vigor na qual a integralidade das componentes tarifárias incide sobre energia elétrica compensada em outras palavras o benefício dos existentes é compreendido por todas as componentes tarifárias não associadas ao custo de energia por sua vez o artigo 27 trouxe os prazos da transição e a sua forma de faturamento para os novos consumidores também denominados de entrantes aqueles que solicitarem acesso entre o 13º e o 18º mês após a publicação da lei terão prazo de transição até o final de 2030 os que solicitarem acesso após o 18º mês da publicação da lei 14.300 terão prazo de transição até o final de 2028 e aí no voto até é transcrito integralmente o que trata o artigo 27 na sequência quanto ao benefício tarifário dos entrantes os incisos do caput do artigo 27 trazem que o desconto é escalonado por ano sobre a componente tarifária associada aos serviços de distribuição dos de fio B por outro lado até a Flávia falou na apresentação a lei é excelente quanto aos demais componentes tarifários a interpretação do caput do artigo 27 foi abordada pelas áreas técnicas no âmbito do processo que trata dos aspectos técnicos de faturamento associados ao sistema de compensação esse assunto foi exposto na nota técnica número 41 de 2022 que até estei no relatório que está aí transcrito o processo está sob relatoria do diretor Elvio do transcrito as áreas técnicas mantiveram em definição na proposta de regulamentação da revisão da normativa 482 com a expectativa de que a participação pública possa elucidar a melhor interpretação para o tema já no âmbito da regulamentação dos aspectos econômicos diante da necessidade de estabelecer o benefício que será custeado pela CGE a SGT considerou que o benefício tarifário abrange todas as demais componentes com exceção dos percentuais da TUDE fio B listados nos incisos 1 a 7 do caput do artigo 27 que foi acima transcrito sobre o assunto a interpretação literal da lei limita fixar como benefício tarifário os percentuais não pagos do serviço de distribuição complementos dos valores da TUDE fio B apresentado nos incisos do caput do artigo 27 como não há comando para outros benefícios tarifários o consumidor gerador entrante passaria a pagar pelas demais componentes referentes à transmissão perda de energia e os encargos setoriais por outro lado a partir de uma interpretação que considera a análise conjunta dos artigos e a finalidade da norma a conclusão pode ser a proposta pela SGT de início deve-se considerar que a lei estabeleceu um novo critério de faturamento dos participantes do sistema de compensação que está lá no artigo 17 com início de aplicação a partir de 2029 o critério de faturamento estabelecido no artigo 27 é transitório definido em um contexto da sinalização do fim do subsídio é nesse ponto que o espírito do legislador pode ser considerado o período de transição e oportunidade para que os grupos beneficiados pelo subsídio possam ajustar seus modelos de negócios uma vez que incorporar ou ganha os oferidos pelo benefício do atual modelo do sistema de compensação ainda conforme sinalizou o legislador no parágrafo 1º do artigo 17 na regra definitiva do critério de faturamento o consumidor gerador paga todas as componentes tarifárias não associadas ao custo da energia por outro lado serão abatidos os benefícios ao sistema elétrico propiciados pelas centrais de micro e mini GD ou seja a regra definitiva será aplicada apenas quando forem definidos os cálculos de valoração dos benefícios razão pela qual entendo que no período de transição o pagamento pelos custos deve ser gradual assim trago a interpretação do artigo 27 em conjunto com outros comandos da lei como o novo critério contempla os benefícios propiciados pela micro e mini GD não havia coerência de iniciar durante o período de transição a cobrança de grande parte dos custos sem aplicação do benefício e de modo a dar transparência evitar uma possível divergência do provável espírito do legislador no encaminhamento para abertura de consulta pública considerar que durante o período de transição os entrantes não pagam pelos demais custos conforme o atual faturamento com exceção claro dos percentuais do custo de distribuição definidos no caput do artigo 27 em relação ao item de abrangência da CDE destaco dois parágrafos seguintes onde o artigo 25 trouxe que o custeio pela CDE será realizado na forma do 27 e como já apresentado tal dispositivo alcance o benefício concedido para os consumidores entrantes a partir de dois meses após a data de suplicação mais conhecido como 7 de janeiro de 2023 a lei 14.300 também traz o artigo 22 em que a CDE irá custear o benefício dado aos consumidores geradores existentes das distribuidoras de energia com mercado inferior a 700 gigawatt hora por ano passo aqui ao próximo item 12.3 que fala dos custos do sistema de compensação e do escopo da lei 14.300 parágrafo 36 onde para deixar claro que o presente processo não trata de custos obrigações novos que serão assumidos pelos consumidores via CDE mas valores que eram internalizados na estrutura tarifária e que fazem parte da formação da tarifa atual ocorre que a partir de 2023 a forma de custeio e rateio será diferenciada por meio da CDE benefício tarifário a ser arcado pelos consumidores cativos ou por meio da estrutura tarifária que é um subsídio implícito alocado para consumidores cativos e livres e para as distribuidoras por meio de perda da parcela B com relação ao item do orçamento da CDE eu destaco que anualmente após a realização de consulta pública a NEO aprova o orçamento da CDE as cotas anuais a serem pagas pela distribuição e transmissão de energia e os custos unitários a serem considerados nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e também de transmissão no item 40 conforme disposição legal o novo custo da CDE será arcado apenas pelos consumidores cativos que torna necessário o estabelecimento de uma cota específica CDE para o custeio desse novo item de modo a diferenciar a alocação de custos entre o ambiente de contratação livre e o regulado nesse sentido na aprovação do orçamento anual da CDE haverá previsão dessas novas despesas os benefícios tarifários do sistema de compensação bem como estabelecimento da respectiva receita as cotas de CDE GD para seu custeio passaria agora ao item 243 paráfro 48 que fala da estimativa do impacto no orçamento da CDE então a Araté considerou o período entre 1º de setembro de 21 até 1º de setembro desse ano de energia gerada e compensada baseada nas unidades de micro e mini GD formadas até 4 de outubro desse ano no CGD o benefício tarifário dos participantes do sistema de compensação existente em distribuidoras com mercado próprio inferior a 100 gigawatt hora por ano é estimado em 0,1 bilhão de reais em relação a estimativa dos entrantes considerando o pagamento de 15% do componente tarifário turgifio B no ano que vem foi obtido uma estimativa de impacto para a CDE de 1,3 bilhão de reais então portanto exposto a estimativa atual de custo para a CDE e GD no ano que vem devido ao benefício tarifário presente no faturamento do sistema de compensação é de 1,4 bilhão sem considerar a previsão de crescimento da tarifa IPCA então essa tabela resume até foi colocada também na apresentação da Flávia onde o mercado para os existentes acima de 700 gigawatt ano tem a previsão de 4 bilhões de reais isso está dentro da estrutura tarifária pago pelo mercado livre e cativo o que a gente está trazendo aqui é os existentes mercado inferior a esse valor de 700 gigawatt ano 0,1 bilhão com os entrantes que daria 1,3 e todo esse conjunto previsão de 5,4 bilhões no ano que vem sendo no caso 1,4 referente a CDE desse benefício tarifário então esses eram pontos aqui que eu queria apenas reforçar o que a Flávia colocou na apresentação aí eu passaria então o dispositivo e diante do exposto e do que consta do processo 48,500 004390 2022 voto por instaurar consulta pública pelo período de 47 dias no período de 27 de outubro a 12 de dezembro de 2022 com a finalidade de colher subsídios para o aprimoramento do submódulo 5.2 7.1 7.2 e 7.3 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET que regulamentam os aspectos econômicos da lei 14.3 de 2022 esse é o voto em discussão a matéria eu queria tirar algumas dúvidas doutor nós estamos discutindo que para o ano que vem só para o ano que vem uma previsão de realocação dentro da tarifa do consumidor de 1,4 bilhão de reais da geração distribuída então assim estou dizendo que em vez de alocar esse subsídio dentro da tarifa eu estou destacando dentro da tarifa e colocando ele na CDE CDE GD mas a princípio é o seguinte eu fiz uma conta aqui conta de padeiro mesmo a previsão de crescimento de GD de 40% para 2023 em torno de 40% porque se a gente tem um custo dos entrantes que se encerra ali em 6 de janeiro em 6 de janeiro que é 4 bi nós vamos aumentar para 1,4 que vai pagar 85% que a CDE vai pagar 85% que 15% vão ser pagos pelo próprio consumidor mais de quase 40% de crescimento da GD em 2023 a previsão de crescimento isso é o primeiro ponto eu queria saber se é isso mesmo e o outro ponto apesar de estar havendo apenas uma relocação também está havendo uma relocação de quem vai pagar o custo porque enquanto estava todo subsídio na estrutura tarifária ela é rateada com o consumidor cativo e consumidor livre a partir do momento que ele tem esse destaque a lei previu que será pago só pelo cativo assim a minha a minha outra questiona o meu outro questionamento é o seguinte nós estamos prestes a passar por uma abertura de mercado bastante importante que está sendo discutido inclusive já saiu a portaria que 24 consumidores de atenção já podem fazer essa migração se há algum tipo de estudo desse crescimento e quanto vai custar isso projetado para o consumidor cativo porque aquele consumidor que vai poder migrar potencialmente migrar em 2024 isso quanto vai custar na tarifa do consumidor cativo eu acho que é um número que a gente precisa extrapolar até 2030 esse número vai continuar crescendo depois ele estabiliza não é isso? mais uma outra dúvida aqui não sei se de área técnica você pode me ajudar desculpa estava desligado eu vou só ler assim acabei pulando aqui uns parágrafos mas aí eu peço eventualmente se a SGT quiser complementar no que tange quais os fatores que foram utilizados para poder fazer esses estudos então a previsão dos gastos vou colocar aqui no item 42 se quiser compartilhar com todos conforme está lá no submódulo 5.2 do PRORET a previsão de gastos da CDE com benefícios tarifários na distribuição é feita a partir de informações referentes aos benefícios tarifários médios concedidos nos últimos anos a previsão de carga divulgada pelo NS e a projeção de IPCA divulgada pelo BASEN então a SGT propôs que a estimativa de benefícios tarifários de compensação dos existentes entrantes e entrantes seja feita a partir de informações dos benefícios tarifários médios concedidos no ano anterior da projeção do crescimento da potência instalada dos consumidores geradores no caso entrantes da projeção do IPCA e para fins do orçamento da CDE do ano que vem será realizada a estimativa do mercado de energia compensada deste ano a partir do banco de informação de registro das unidades consumidoras com geração distribuída o CGD e de estimativa de crescimento e geração de energia de micro e mini GD realizada pela EPE para os orçamentos da CDE de 2024 em diante o mercado de energia compensada será informado pelas distribuidoras então a previsão específica de crescimento de energia compensada será conforme os dados de projeção de capacidade instalada da micro e mini GD de acordo com a metodologia 4MD utilizada pela EPE no âmbito do PDE que só lê esses quatro parágrafos aqui mas se a área técnica quiser eventualmente fazer algum tipo de complementação dentro do que o diretor Ricardo colocou como o Giacomo já leu a estimativa foi feita pela EPE um crescimento mesmo de 38% das unidades em 2023 em relação a 2022 então é muita coisa mesmo por isso deu esse valor só explicando um pouco 38% segundo a EPE para ser específica 38% como é que funciona a GD ele gera energia durante o dia tem um consumo que é simultâneo a essa geração isso representa uma redução de mercado da distribuidora porque aquele consumo que estaria ocorrendo se não tivesse GD ele é abatido pela geração aí essa energia excedente vai para a rede e depois ela volta à noite ou então quando está nublado e tudo essa energia que volta é o que é a energia compensada então é essa aí que é a energia que vai ser subsidiada que a gente tem que fazer essa estimativa então é a energia compensada é essa que volta de noite e volta quando o consumo é maior do que a geração e aí é esse daí que é subsidiado então toda a tarifa em relação a essa energia que hoje é monômia então todas as componentes vezes o kilowatt hora compensado ele é o que o consumidor pagaria só que ele vai pagar 15% do fio B se a gente fizer uma estimativa que 30% de 20 a 30% da tarifa é o fio B ele vai pagar 15% de 30% e o restante desse valor é que é pago pela CDE por isso que dá esse valor grande só em 2023 a gente não tem não fez estimativa para frente porque essa audiência pública é só para saber o impacto na CDE não é o impacto na tarifa dos consumidores ao longo do tempo então é só o impacto da CDE e depois vai ter uma sistemática própria de fazer essas estimativas a partir da própria energia compensada e informada lá pelas distribuidoras no Samp no mercado tarifário só entendi obrigado Davi pelo esclarecimento é assim mas voltando reforçando o ponto esse orçamento só da CDE mas essa componente específica da CDE ela vai ser rateada apenas para o consumidor cativo isso então como a gente tem uma perspectiva de do número de consumidores cativos diminuir e esse número aumentar essa proporção ela tende a crescer desproporcionalmente ao mercado de energia essa que é a minha preocupação se tem algum tipo de estudo que demonstra isso já isso pode representar hoje 1% na tarifa do consumo educativo e daqui a 2, 3 anos representar um número muito maior eu acho que essa que é a minha preocupação maior é exposta aqui seria o menos pagante isso é o que quer dizer exatamente a gente tem um aumento do numerador e uma diminuição do denominador então o impacto tarifário ele é crescente porque você tem consumidores migrando consumidores virando para o assumidor e tendo a sua própria GD e tem a migração para o mercado livre e assim só para explicar esse componente de 1,4 bilhão da CDE ele usa o orçamento da CDE mas ele não é distribuído para os pagantes da mesma forma porque ele vai só para o consumidor cativo que vai diminuindo desse jeito e lembrando que como ele usa a mesma sistemática da CDE uso o consumidor de baixa renda ele está isento desse pagamento então é só para o que não é baixa renda cativo que não é baixa renda Obrigado Davi então assim só destacando doutor Sandoval o que colocamos aqui eu acho que é para abertura de consulta pública mas é é um é um é um componente perverso porque vai aumentar de forma rápida o o custo que vai para a CDE que está sendo dividido só com o consumidor cativo e que a preferência para se tornar livre vai ser gradativo do maior para o menor então com exceção ao baixa renda o último a poder migrar vai ser o consumidor que consome menos consequentemente o consumidor de mais de menos renda per capita então assim isso é uma preocupação que a gente tem que ter atenção apesar de eu saber que isso está previsto em lei que a gente tem uma obrigação de cumprir mas é um fato que a gente precisa ter uma atenção bastante importante sobre isso eu acho que é essa eu me alinho a isso que essa preocupação trazida pelo diretor Ricardo em que pese como foi dito por ele nós estamos cumprindo aquilo que está na lei claro que a lei ela trouxe uma pelo menos dá mais mais deixa mais visível o que é que está sendo pago é claro que a Flávia fez aqui uma apresentação de forma clara para nós e eu teve uma preocupação com as distribuidoras porque as distribuidoras tem que entender perfeitamente como é que é esse processo mas ele é complexo ele não é fácil e para o consumidor especialmente esse consumidor que o diretor Ricardo fez referência que é aquele que tem menor poder aquisitivo ele entender essa essa divisão que foi feita pela lei é muito complicado então eu acho que nós precisamos especialmente ser muito claros na forma de mostrar para os consumidores um pouco na linha do que a Flávia apresentou aqui mas talvez até além disso para que ele entenda perfeitamente o que ele está pagando por que ele está pagando e muitas vezes nós sabemos que no processo tarifário a ANEL é que aparece como a responsável então nós estamos aplicando a lei da forma como ela foi proposta e isso precisa ficar muito claro para os consumidores como foi dito na apresentação técnica pelo menos torna mais visível lá na CDE o que está sendo pago então eu acho que isso é muito importante eu acho até que nós teríamos podemos avaliar isso ao longo da própria consulta pública de incluir deixar claro na tarifa na fatura dos consumidores o que ele está pagando porque eu acho que isso é muito importante que ele saiba porque no momento em que nós fizermos qualquer revisão qualquer reajuste de tarifa nós vamos a ANEL está passando para o consumidor ela é apenas a emissária então ela vai estar aparecendo como sendo a grande responsável por ter um aumento de tarifa então eu acho que isso é muito importante deixar claro para o consumidor que muitos dos fatores que entram na tarifa eles não são não são responsabilidade da agência ela apenas aplica aquilo que está na lei e eu já vi em alguns em alguns não é nem alguns em vários momentos inclusive o poder legislativo ou pelas pessoas ou parlamentares dizendo que a ANEL aumenta a tarifa indevidamente ou de forma a a a onerar os consumidores nós estamos apenas na maioria dos casos aplicando aquilo que está na própria lei então eu acho que precisa ficar muito claro para os consumidores e aí um papel importante aí da nossa área de comunicação para que ela tente deixar claro aquilo que é muito complexo de ser entendido então acho que essa minha preocupação é com o consumidor saber o que que ele está pagando e por que que ele está pagando então é isso que que o diretor isso aí chama muito atenção isso que o diretor Ricardo colocou porque realmente os últimos a saírem para o mercado livre serão aqueles que têm menos poder aquisitivo se é que vão sair eu acho que todas as as preocupações aqui trazidas assim primeiro parabenizar a Flávia o Davi o Robson e aqui na pessoa dos dos três que estão presentes parabenizar toda a equipe da SGT e não apenas da SGT de outras unidades da Nel que estão já imersas nesse processo há bastante tempo e uma grande expectativa que há da unidade técnica que aplica tarifa é exatamente mostrar os itens que compõem a tarifa eu acho que esse é um primeiro passo e é um passo importante ao qual também já parabenizo o diretor relator por ter trazido a matéria para discussão e afirmar aqui tem um conjunto de comentários que eu vou fazer na sequência que dizer que a tarifa ela não é a causa ela é uma consequência das escolhas que são feitas e como o diretor Elvio falou nós aqui na Nel não fazemos política pública nós apenas as implementamos e aqui nós estamos fazendo o estrito cumprimento da lei o cenário antecipado pelo diretor Ricardo ele é preciso e correto uma vez que nós já temos sinalização do poder concedente temos sinalização do congresso nacional que o mercado de distribuição será livre na sua grande maioria e uma vez que a forma como a lei 14.300 foi aprovada necessariamente ela aloca para o mercado cativo que cada vez será menor pelos incentivos para a saída para o mercado livre e também pelo incentivo para a instalação de geração distribuída a tarifa para esses consumidores necessariamente será aumentada ao longo dos anos na medida em que aumenta a migração para o mercado livre e aumenta a adesão dos consumidores à geração distribuída a tarifa do consumidor cativo que permanecerá conectado à distribuidora se elevará isso é um fato inesorável inafastável eu queria também fazer aqui um comentário e dizer que o processo que está trazendo hoje ele inclui a geração distribuída na conta de desenvolvimento energético que ocorrerá como muito bem trazido pela Flávia e também reforçado pelo diretor relator a partir de janeiro de 23 conforme dispõe a lei 14.300 além deste processo nós temos mais dois processos que tratam da regulamentação da lei 14.300 um deles trata das questões técnicas do sistema de compensação que está a cargo da SRD sob relatoria do diretor Elvio e que temos reunião técnica agendada para esta semana e outro que abarca a venda dos excedentes de energia da geração distribuída e a sobrecontratação consequente das distribuidoras devido à inserção da geração distribuída este liderado pela SRM também sob relatoria do ilustre relator diretor Elvio Guerra que também este está em fase de fechamento da consulta pública a Flávia trouxe também o diretor relatou que nós estamos tratando apenas 1.4 bilhões do encargo que vai ser incluído na CDE e que há outros 4 bilhões que estão incluídos na estrutura tarifária ou seja eles estão sendo pagos pelos consumidores que possuem naquele mercado que possuem geração distribuída instalada então por exemplo o estado de Minas Gerais é o estado que tem maior quantidade de geração distribuída instalada então grande parte dos valores de geração distribuída estão diluídos na conta dos consumidores da CEMIC da conta dos consumidores que não possuem geração distribuída no caso porque são dois grupos o primeiro grupo é a CDE todos pagam e no outro grupo é apenas os consumidores daquele submercado a CDE como já foi falado é uma junção de várias políticas públicas custeadas por meio das tarifas de energia elétrica o orçamento atual da CDE dobrou nos últimos cinco anos ele era em torno de 16 bilhões que já era um número considerado elevado e agora passou para algo em torno de 32 bilhões precisamos evitar que novos aumentos sejam trazidos para a CDE sem uma contrapartida de receita o que a ANEL pode fazer neste campo é apenas dar clareza aos dados e aos números e aos seus impactos a decisão cabe ao poder concedente juntamente com o Congresso Nacional que são as duas instituições por assim dizer responsáveis por formular políticas públicas a ANEL como sempre está à disposição de todos para que possamos avaliar todos os impactos e cenários possíveis a partir de 2023 como já falado nós teremos a inclusão dos 1.4 bilhões de reais e de forma ordinária nos processos tarifários já há o reconhecimento desses subsídios para 2023 nós teremos alguns movimentos na CDE que trazem alguma preocupação do ponto de vista de tarifa o primeiro deles é o início da amortização da conta de escassez hídrica algo em torno de 5 bilhões e meio de reais que se perdurará pelos próximos 54 meses os preços dos combustíveis no cenário internacional ainda continuam pressionados o que pode trazer também um impacto dependendo de como se desenrola o cenário internacional para os contratos de geração termoelétrica principalmente dos sistemas isolados do lado da receita o que nós temos é que sairá o aporte extraordinário da eletrobrase em torno de 5 bilhões de reais e passaremos a ter apenas aportes anuais de 520 milhões de reais ou seja reduzirá 90% do valor o elevado custo da CDE tem impedido que a energia elétrica seja um vetor de ganho de produtividade e competitividade no setor há diversas iniciativas já como diretor Elvin diretor Ricardo que sob o ponto de vista de modernização nós poderíamos estar avançando mas infelizmente não há espaço na tarifa de energia elétrica como por exemplo um sistema mais agressivo de substituição de medição que nós temos no Brasil hoje uma medição eletromecânica na sua grande maioria o que não permite inovações tarifárias o que não permite uma gestão de consumo mais eficiente e que ao fim o próprio consumidor também perde com essa pouca flexibilidade de gestão de demanda dele próprio e também do planejador uma vez que como o planejador não possui gestão da demanda nós temos uma pouquíssima flexibilidade para fazer deslocamento de consumo e sendo assim continuamos a fazer o modelo tradicional de planejamento aumentando cada vez mais a quantidade de ativos quando nós poderíamos estar fazendo um gestionamento melhor dos ativos existentes no âmbito dessas iniciativas e aqui o diretor Elvio fez uma observação no fim da sua fala que eu acho também que aloca um pouco o que o doutor Ricardo também trouxe no início do nosso mandato nós antecipamos duas iniciativas de transparência uma delas foi o subsidiômetro que dará clareza dos subsídios que atualmente constam na tarifa de energia elétrica esse trabalho já está praticamente pronto e aqui eu queria agradecer a toda a equipe da SGT que está envolvida nesse projeto como também doutor Elvio a iniciativa de incluir nas tarifas nas contas de energia elétrica no demonstrativo de cada consumidor os subsídios que lá encontram se destacados então queria dizer que essa iniciativa essa preocupação de vossa excelência ela já está alocada e nos próximos dias nós devemos apresentar a SGT irá apresentar a diretoria da ANEL para que possamos já colocar em produção juntamente com um programa de comunicação para a sociedade brasileira então mais uma vez eu fecho aqui a minha fala dizendo que a tarifa ela não é causa ela é consequência das escolhas que estão sendo feitas e nós mais uma vez estamos aqui completamente à disposição para avaliarmos cenários estudarmos cenários e principalmente tentarmos prever alguns movimentos na tarifa e que possamos juntamente com o poder concedente poder legislativo fazermos as sugerirmos as alterações que sejam necessárias ao longo desse todo esse processo mais uma vez diretor já como parabéns juntamente com a SGT por ter trazido esse processo que eu acho que é um passo importante que nós fazemos na implementação desta política pública apresentada aprovada pelo Congresso Nacional e que diga-se de passagem ela endereça diversos problemas atuais temos problemas futuros que deverão no seu momento serem tratados mas a lei foi e é um marco importante para que a gente possa regularizar e dar um melhor alocação de custo para a geração distribuída que é um movimento importante relevante ao qual nós nos aliamos nós estamos aqui receptivos para incorporar nos nossos processos regulatórios e eu queria por fim deixar aqui um último registro que é a lei 14.300 ela foi aprovada no Congresso e o diretor Fernando não está presente hoje mas trabalhou ainda naquele momento como assessor legislativo e teve uma participação importante esse importante mais uma vez marco legal que foi aprovado pelo Congresso Nacional eu queria se fosse possível ainda pedir um esclarecimento um esclarecimento meu que num dos slides que foi apresentado na apresentação técnica é precisamente o slide 17 não sei se seria possível projetar de novo sim claro é possível sim é possível perfeito então aqui quando na questão daquela parte menor menor em termos de tamanho aqui no gráfico é grande em termos de valores são os existentes menores do que 700 gigawatt hora ano e aqueles entrantes os entrantes são os entrantes também menores do que 700 todos os entrantes então ali nós temos os existentes abaixo de 700 e os entrantes em qualquer nível de consumo no caso das distribuidoras claro na verdade não é bem o nível de consumo são os existentes das distribuidoras com mercado menor que 700 falando os existentes que estão conectados nas distribuidoras pequenininhas então são todos os entrantes e os existentes das distribuidoras menores que 700 esses entrantes são de todas as distribuidoras e os existentes qualquer distribuidora é porque esses 700 é o tamanho do mercado da distribuidora não é o desculpe quando eu fiz referência ao consumo é que eu estou colocando assim o consumo daquela distribuidora a carga daquela distribuidora a rigor e a carga é o consumo obviamente então é qualquer distribuidora os entrantes de qualquer distribuidora e os existentes das menores que 700 o que complica um pouquinho mais bom mas enfim eu entendi então os entrantes aqui são para os entrantes em qualquer distribuidora que tem qualquer nível de carga sim novos são os entrantes são os novos é isso ok obrigado acho que a matéria foi muito bem discutida se nenhum dos diretores tem mais nada algo a acrescentar mas nada mais algo a acrescentar eu passarei então para a etapa de votação e então em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu aprovar a instauração de consulta pública pelo período de 47 dias no período entre 27 de outubro a 12 de dezembro de 2022 com a finalidade de colher subsídios para o aprimoramento dos submódulos 5.2 7.1 7.2 e 7.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que regulamentam os aspectos econômicos da lei 14.300 próximo item item 5 processo 48.500 004079 2020 dígito 95 análise dos procedimentos assunto análise dos procedimentos administrativos abordados pela LAIS serviços de eletricidade no tocante a reclassificação e devolução de valores faturados a maior por classificação incorreta de unidades consumidoras sob titularidade de administrações condominiais diretor relator Elvio Neves Guerra informo que há um pedido de sustentação oral em 12 de março de 2020 a superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA comunicou a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade SFE ter recebido ao longo do ano de 2019 602 pedidos de abertura de processos administrativos de ouvidoria setorial para avaliação da devolução em dobro de valores faturados a maior por classificação incorreta de unidades consumidoras destinadas à administração condominial na área de concessão da Light Serviços de Eletricidade S.A. Destes até aquela data a SMA procedeu com a abertura de 22 processos e restaram 580 pedidos em aberto no sistema de gestão de ouvidoria. De acordo com a SMA na instrução dos referidos processos verificou-se que se trata de um erro de procedimento que foi aplicado em milhares de unidades consumidoras destinadas à administração condominial que não tiveram sua classificação alterada no prazo definido pela então resolução normativa 414 de 2010 ou seja até 14 de dezembro de 2010. Em razão do exposto e considerando a existência de 580 requerimentos de consumidores em aberto no sistema de gestão da ouvidoria e mais de 30 mil condomínios em tal situação a SMA solicitou análise do tema por parte da SFE de forma a solucionar a questão. Em 8 de dezembro de 2020 a SFE informou a Light a realização de fiscalização para tratar da reclassificação das unidades consumidoras destinadas à administração condominial e a respectiva devolução dos valores faturados a maior e solicitou informações que foram enviadas a ANEL em 8 de fevereiro de 2021 após a concessão de prazo adicional a pedido da própria concessionária. foram juntados aos autos os diversos pleitos das unidades consumidoras. Em 15 de abril e em 14 de junho de 2021 a SFE solicitou outros dados a Light que foram encaminhados em 26 de abril e em 22 de junho de 2021. O resultado da fiscalização foi materializado no relatório de fiscalização análise de distribuição número 19 de 26 de agosto de 2021 em que consta o diagnóstico e a delimitação dos problemas encontrados assim como a solicitação de correção das falhas identificadas. Em 25 de agosto de 2021 a SFE encaminhou a Light o referê do relatório de fiscalização oportunidade em que recomendou à distribuidora que promovesse as correções das falhas apontadas assim como realizasse a correta devolução dos valores cobrados a maior para as unidades consumidoras da atividade administração condominial no prazo de 60 dias. Em 25 de outubro de 2021 a Light apresentou manifestação acerca das orientações apresentadas no relatório citado. Em 17 de novembro de 2021 os condomínios dos edifícios Chácara do Rio e Palácio de Buckingham apresentaram requerimento a Anel em função da negativa da Light de devolução em dobro dos valores pagos a maior pelos condomínios. Em 14 e em 23 de dezembro de 2021 foi protocolado na Anel correspondência em nome de 2.858 condomínios residenciais reclamantes sobre a cobrança majorada pela Light na qual apresentaram contra razões a manifestação da distribuidora. em 6 de janeiro de 2022 por meio da nota técnica número 2 a SFE fez a análise do assunto e recomendou o encaminhamento do processo para a deliberação da diretoria. Em 17 de janeiro de 2022 o processo foi distribuído ao diretor Sandoval de Arojo Feitosa hoje o diretor geral da Anel em 5 de abril de 2022 o processo foi retirado de pauta na 11ª reunião pública ordinária da diretoria e em 13 de abril de 2022 o relator recebeu a empresa em reunião. Em 18 de abril de 2022 nova correspondência em nome de 2.858 condomínios residenciais reclamantes sobre a cobrança majorada pela Light foi protocolado apresentando solicitação à Anel para que se exija da distribuidora a apresentação das memórias de cálculo referentes às devoluções e se abra processo administrativo punitivo exemplar estou repetindo aqui o que foi dito pelos condomínios para obrigar a concessionária a fazer devoluções corretas correspondente ao dobro do que foi pago a maior com juros pró-rata e correção monetária. Em 24 de maio de 2022 por meio do memorando número 125 da assessoria da diretoria foi solicitada à Procuradoria Federal junto ao Anel a emissão de parecer jurídico quanto ao cumprimento do rito administrativo e se o processo em referência estaria em condições de ser deliberado. Em 30 de maio de 2022 o processo foi a mim redistribuído tendo em vista o término do diretor do mandato do diretor Sandoval em 9 de junho de 2022 conforme parecer número 173 a Procuradoria Federal junto ao Anel opinou no sentido de que o processo administrativo reúne condições para ser deliberado pela diretoria. Quanto ao mérito em si a Procuradoria entendeu que as determinações contidas na nota técnica número 2 da SFE estão em linha com o que determina a regulamentação aplicável a regulação aplicável. Em 13 de junho e em 15 de agosto de 2022 os 1.858 condomínios residenciais reclamantes na Anel protocolaram correspondências reiterando o teor das anteriores e solicitando providências da Anel. Em 26 de agosto de 2022 a Procuradoria enviou o ofício número 7.680 proveniente da Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro solicitando à Anel a previsão para o julgamento do presente processo visando a instrução do inquérito civil número citado e em 8 de setembro de 2022 recebia a distribuidora em reunião. Em 15 de setembro de 2022 a Light enviou carta número 71 barra 227 solicitando de modo subsidiário a análise do mérito da questão reflexão do relator no caso eu acerca de dois pontos a seu entender de absoluta relevância jurídica primeiro utilização do IPCA para a correção monetária da dobra entre aspas prevista no parágrafo segundo do artigo 113 da resolução normativa 414 de 2010 e dois fixação para o termo inicial da incidência dos juros moratórios da data de emissão pelas áreas técnicas da Anel do ofício resultado das fiscalizações realizadas. Em 22 de setembro de 2022 por meio do memorando 276 da assessoria da diretoria no caso da minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal junto ao Anel a emissão de parecer jurídico quanto aos novos argumentos trazidos pela Light em sua correspondência. Em 22 e 26 de setembro de 2022 os 1.858 condomínios residenciais protocolaram correspondência contestando os novos argumentos trazidos pela distribuidora. Em 19 de outubro de 2022 por meio do parecer número 308 a Procuradoria opinou no sentido de que entre aspas não há elementos nos autos que permitam classificar a conduta da Light como engano justificável e a correção e segundo a correção monetária dos valores faturados a maior durante a vigência da resolução normativa número 414 de 2010 deve ser feita pela aplicação do IGPM e por fim os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso ou seja a partir da caracterização da mora da concessionária em proceder a repetição do indébito é o relatório. Para o processo há um pedido de sustentação oral não é isso senhor secretário? Exato. O pedido de sustentação oral será realizada pelo senhor Emerson Rubim superintendente de regulação da Light de Serviços de Eletricidade S.A. O senhor dispõe de 10 minutos. Muito obrigado bom dia a todos cumprimento o diretor Sandoval e sua pessoa também todos os componentes da mesa demais técnicos da agência também cumprimento o diretor relator doutor Elvio assessoria também da Nara nesse processo é um processo longo que a gente discutiu e bastante exaustivo para todos mas é um tema importante dado a sua percussão e também seu impacto não pretendo aqui me exaurir novamente na discussão do mérito da questão já tratamos sobre isso mas alguns pontos na verdade para serem aqui comentados e o reforço de o que ao nosso ver poderia facilitar o encaminhamento dessa questão tendo em vista um componente importante ao nosso ver o evento está caracterizado de fato a diferença de faturamento em que pese o lapso temporal esses eventos foram pagos isso o seu a diferença devidamente com correção monetária com a aplicação dos juros de mora e inclusive as correções apontadas ao longo da fiscalização que a gente identificou também que aquilo que estava incorreto e todas as orientações nesse processo foram cumpridos com exceção da discussão justamente da parcela do duplo que ao nosso ver é o ponto mais crítico e nele falando principalmente da questão do lapso temporal do que a gente está tratando estamos falando de eventos de 2011 todos esses 10 anos no lapso temporal em parte também parte dele nos dificulta até a obtenção de maiores detalhes para a discussão do engano justificável de todo modo e é isso que agradeço novamente o doutor porque com a transparência de sempre a publicação do voto não não precisamos aqui ficar batendo em todos os pontos mas o ponto que trago ainda para a reflexão da diretoria nessa discussão para se adequar ao lapso temporal que é grande é fato e isso tem duas repercussões o primeiro é que estamos tratando aqui é de um processo iniciado por um conjunto de condomínios que naquela ordem de grandeza ali representa algo como 10% do universo total e obviamente expandindo a decisão para todo o universo atingido nesse sentido aí queria trazer aqui a sensibilidade associada até uma similaridade com processos judiciais para a avaliação da diretoria da possibilidade de modulação dos efeitos dessa devolução primeiramente o impacto dos juros de mora juros de mora calculados por 10 anos são extremamente danosos e impactantes há que se considerar novamente que o principal do pagamento foi feito com pagamento correção monetária juros de mora porque assim obviamente era necessário dado o lapso entre o evento da diferença de faturamento e aquilo que foi compensado e recebido pelo consumidor ao final da regularidade do prazo então no pagamento da diferença do principal sim está ali corrigido adequadamente pelo indicador que a época tanto da regulamentação quanto do contrato de concessão da light era o IGPM e o juros de mora previsto no aspecto relacionado ao dobro ele per si é uma penalidade por se considerar que deveria algum dano adicional que então caberia esse percentual do dobro bom ao fazê-lo obviamente responde a necessidade de uma correção monetária e ressalto aqui que a light em seu contrato de concessão o indicador inflacionário é o IPCA desde 2017 já é o IPCA ainda que a regulamentação para todos os consumidores e para todos os distribuidores só tem alterado depois mas o ponto relevante de fato para a gente nesse momento refere-se ao juros de mora como já encaminhado durante a própria exposição diretor-relator de que a gente entenderia que poderia haver uma modulação aí associada justamente ao ponto no qual se calcularia o juros de mora para que isso fosse mais adequado a razoabilidade já dos valores envolvidos por fim não vou mostrar nenhum slide na verdade isso já estava nos principais boletos da discussão qualquer que seja a decisão doutor temos aqui uma outra dificuldade que tem associado ao prazo até de implementação de qualquer decisão que vai ser tomada ou na linha do que o senhor já colocou no seu voto 30 dias tem uma dificuldade operacional para isso acontecer uma vez que temos que fazer toda a busca avaliação de consumidores ativos ainda embora nos casos de condomínios isso deve ser relativamente elevado ainda questões associadas a inadimplência então 30 dias é um prazo curto e se a gente consegue avaliar ainda alguma reforço obviamente que é como já apontado no parecer da procuradoria da regulamentação que já prevê obviamente em seu em seu bojo os marcos e as formas de atualização o que estamos solicitando na verdade é uma avaliação de fato da possibilidade de fazer ou de apreciar essa modulação de efeitos então fica aqui novamente nossos votos aqui e reconhecimento pela atenção constante do tema e na certeza de que podemos sempre construir soluções que vão ser benéficas para todo o conjunto da sociedade mais uma vez muito obrigado bom trabalho a todos procuradoria senhores diretores agradeço a sustentação oral realizada pela light a quem agradeço também doutor pela cooperação em que teve durante todo esse processo a procuradoria se manifestou por meio dos pareceres nos autos sendo que o último foi agora do mês de outubro e a procuradoria alcançou as seguintes conclusões primeiro que não há elementos nos autos que permitam classificar a conduta da light como engano justificável isso não é possível então por essa razão a procuradoria opina pela manutenção da devolução em dobro a correção monetária dos valores faturados a maior durante a vigência da resolução 414 ela deve ser feita pela aplicação do IGPM e os juros moratórios por fim eles devem incidir desde o evento danoso ou seja desde a caracterização da mora da concessionária em proceder a repetição do indébito cuida-se da análise dos procedimentos adotados pela light no tocante a reclassificação e devolução de valores faturados a maior por classificação incorreta de unidades consumidoras sob titularidade de administrações condominiais objeto de fiscalização pela SFE antes de prosseguir também quero aqui cumprimentar a superintendente Jaqueline e o superintendente André Rueli com toda a sua equipe a equipe das duas superintendências que deram a atenção e como sempre e o cuidado no tratamento desse processo inicialmente é importante explicar a regra objeto da discussão trata-se do artigo quinto da resolução normativa número 414 de 2010 que alterou a classificação das unidades consumidoras destinadas a atender as instalações de uso comum de prédios e conjuntos de edifícios de residencial para comercial por sua vez o artigo 224 estabeleceu o prazo de até 3 meses para a implementação da alteração considerando que a publicação do ato normativo ocorreu em 15 de setembro de 2010 todas as unidades consumidoras que pertenciam à condição acima deveriam ter sido reclassificadas até 14 de dezembro de 2010 assim por meio de provocação da SMA conforme relatado a SFA iniciou o processo de fiscalização com o objetivo de avaliar os procedimentos da distribuidora no tocante à reclassificação de unidades consumidoras da atividade administração condominial com o fito de identificar eventuais falhas ou procedimentos em desacordo com os normativos vigentes e em decorrência deste diagnóstico à luz do viés de fiscalização baseado em evidências e pautado pelos parâmetros da regulação responsiva permitirá a light atuação corretiva sem a necessidade de aplicação de penalidade nesta etapa da análise cabe ainda destacar que a SMA antes do envio do caso a SFE havia procedido a abertura de 22 processos administrativos conforme listado no anexo 1 do memorando número 61 de 2020 da SMA e a decisão daquela área em primeira instância na análise individual de 21 processos que trataram de 27 unidades consumidoras foi de dar provimento às reclamações interpostas pelos diversos condomínios e determinar que a light serviços de eletricidade S.A. efetue a devolução em dobro dos valores faturados a maior inclusive impostos acrescendo a variação do IGPM e os juros de mora de 1% ao mês nos termos do artigo 113 da resolução normativa número 414 então vigente decorrente do erro de classificação da unidade consumidora descontados os valores já pagos e determinar que a distribuidora e terceiro determinar que a distribuidora operasse a presente perdão ao consumidor a memória de cálculo dos valores a serem devolvidos e por fim determinar que esta decisão seja cumprida no prazo de até 15 dias após o seu trâmite em julgado a diretoria da ANEL proferiu a decisão nos 21 processos e em todos os casos manteve a decisão proferida pela SMA concluídas as análises da fiscalização a SFA emitiu e enviou à distribuidora o relatório de fiscalização denominado análise de distribuição número 19 de 2021 no qual foram apontados cinco constatações e emitidas três orientações as quais resumidamente comento a seguir a constatação CT.1 nessa constatação verificou-se que o universo de 22.471 unidades consumidoras informadas pela Light como pertencente à atividade de administração condominial 25.838 94% portanto do total tiveram a data de ligação anterior a 15 de dezembro de 2010 prazo dado pela resolução normativa número 414 para reclassificação e eram classificadas à época como residencial portanto todas essas unidades consumidoras deveriam ter sido reclassificadas para a classe comercial entretanto a Light somente iniciou esse procedimento a partir do mês de julho de 2011 ou seja sete meses após o prazo concedido pelo regulamento para promover as alterações necessárias e com isso descumpriu o estabelecido no artigo 224 da resolução normativa número 414 ademais a SFE constatou com substanciado nas informações fornecidas pela Light que 1.613 unidades consumidoras 6% total ligadas após 14 de dezembro de 2010 foram classificadas como residencial mesmo sob a vigência do novo comando normativo artigo 5º parágrafo 3º inciso 6º combinado com o artigo 224 inciso 5º ambos da resolução normativa número 414 que estabelecia tal classificação como comercial passo a constatação CT número ponto 2 a fiscalização identificou que ao não ser realizada a alteração cadastral das unidades consumidoras que exerciam atividade de administração condominal a Light cobrou dos consumidores valores a maior em razão da diferença de tarifas e alíquotas tributárias nesse aspecto o artigo 113 da resolução número 414 estabelece que a distribuidora quando por motivo de sua responsabilidade faturar valores incorretos a maior sem prejuízo das sanções cabíveis deve providenciar a devolução ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação de acordo com o parágrafo segundo desse artigo a devolução deve ser realizada a crescida de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% ao mês calculados pró-rata em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso salvo hipótese de engano justificável a Light informou ter realizado a devolução para 27.471 unidades consumidoras entretanto a devolução em dobro ocorreu apenas para 909 unidades consumidoras portanto 3% do total a SFE constatou que embora a Light tenha classificado a maioria das unidades consumidoras em 2012 a distribuidora somente providenciou a devolução dos valores faturados a maior de forma ampla a partir do ano de 2017 após o registro de diversas reclamações por parte dos consumidores conforme mostram os gráficos que fazem parte da fundamentação do voto denota-se que não houve atuação positiva da distribuidora no sentido de corrigir erro tão logo detectado e que pode ser comprovado pelo hiato verificado entre a constatação do erro cometido maior parte em 2012 e a devolução dos valores pagos a maior grande maioria apenas em 2017 comprovando a inércia da distribuidora no cumprimento do seu dever regulamentar desta forma a hipótese de engano justificável previsto na normativa que justificaria a devolução simples não pode ser aplicado neste caso neste contexto a devolução em dobro não é aplicável apenas nos casos em que os erros de faturamento decorreram de conduta intencional da distribuidora dolo ou má-fé mas também nos casos em que o erro de faturamento tenha decorrido de conduta culposa seja na modalidade de negligência imprudência ou imperícia assim para a aplicação da devolução em dobro de que trata o artigo 113 da resolução citada é suficiente que seja demonstrado que o erro de faturamento decorreu de ato ou omissão de responsabilidade da distribuidora como o resto é verificado no presente caso ainda que tal ato ou omissão não tenham sido intencionais tal entendimento consta do código de defesa do consumidor que também ressalva a redevolução em dobro aos casos em que tenha havido engano justificável ademais a jurisprudência majoritária do STJ é no sentido de que a devolução em dobro não pressupõe a comprovação de má fé na cobrança viciada basta que o erro na cobrança decorra de dolo que é o erro provocado intencionalmente ou culpa que é o erro não intencional que pode ser atribuído à violação de um dever jurídico pré-existente neste ponto é importante relembrar que a diretoria da ANEL manteve a decisão da SMA em todos os 21 processos administrativos em que houve entendimento pela devolução em dobro dos valores faturados a maior decorrente do erro de classificação das unidades consumidoras conforme detalhado anteriormente portanto tem-se que a light não trouxe aos autos qualquer prova desconstitutiva do erro na cobrança irregular devendo proceder a devolução em dobro dos valores cobrados a maior para as 26.562 unidades consumidoras acrescidos da atualização monetária com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês calculados pró-ratadi e tal fato foi consubstanciado na orientação número 1 número 001 do relatório de fiscalização A light em sua manifestação solicitou que o julgamento definitivo deste processo aguardasse a definição do STJ em série de recurso repetitivo recurso especial número que está citado no voto quanto a interpretação do artigo 42 parágrafo único do código de defesa do consumidor o qual avalia se a repetição em dobro é devida apenas na hipótese de inequívoca má-fé do fornecedor ora ao identificar o equívoco na classificação das unidades consumidoras a light não teve atuação proativa na solução do problema não resta caracterizada a boa-fé objetiva da concessionária e portanto inexiste margem razoável para a hipótese de engano justificável neste aspecto a procuradoria federal junto ao anel se pronunciou por meio do parecer número 173 reforçando a atual jurisprudência majoritária do STJ abro aspas no sentido de que a devolução em dobro não pressupõe a comprovação de má-fé na cobrança viciada basta que o erro na cobrança decorra de dolo que é o erro provocado intencionalmente ou culpa que é o erro não intencional que pode ser atribuído a violação de um dever jurídico pré-existente como nos casos de negligência imperícia ou imprudência ainda sobre este aspecto também é importante pontuar que no ordenamento jurídico brasileiro vigora a independência das instâncias administrativa e judicial de modo que a atividade decisória da administração pública não está condicionada a um pronunciamento prévio ou definitivo por parte do poder judiciário além disso requeriu a light que a análise da existência de engano justificável seja examinada em cada caso não sendo possível em um único processo administrativo sem se afirmar que em 26.562 casos não se constatou a exoneração legal e normativa pagamento em dobro assim entende que a devolução em dobro não pode ser determinada pela ANEL salvo se a fiscalização demonstrar objetivamente em cada caso a ausência de engano justificável entretanto em relação ao ônus da prova a procuradoria assim se manifestou e aqui eu vou ler para ficar claro no parágrafo 19 do parecer a qualificação de fato do fato ilícito como engano justificável é matéria que depende de prova e incumbe à concessionária a comprovação de que os fatos apontados pela fiscalização deveriam ser qualificados como tal segundo o disposto no artigo 36 da lei número 9.784 de 1999 cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e o processo e do disposto no artigo 37 desta lei e prossegue parece-me que a Light não conseguiu efetivamente comprovar que agiu de forma justificada na medida em que mesmo no caso de novas ligações continuou a classificar equivocadamente as unidades consumidoras o que na verdade seria um indício de má fé objetiva e não propriamente de boa fé conforme alega a concessionária no caso se percebe caracterizado no mínimo uma conduta negligente da concessionária pois ciente do ônus que lhe é conferido pela regulação não apenas atrasou sete meses para dar início ao cumprimento do comando regulatório mas também não adequou integralmente a prestação do serviço de distribuição a necessidade de reclassificação correta das unidades consumidoras do ponto de vista técnico é importante destacar que no processo fiscalizatório a avaliação de eventual conduta irregular se dá mediante análise estatística amostral e não do universo da população nesse ponto frisa-se que foram avaliados 27 casos e em todos foi comprovada que a distribuidora não corrigiu o problema no caso em concreto restou comprovado nos autos que o faturamento incorreto poderia e deveria ter sido evitado pela distribuidora uma vez que era obrigação de a concessionária obedecer fielmente as regras de classificação tarifária estipulada na legislação de regência a qual inclusive conferiu prazo para que a distribuidora adequasse as distribuidoras adequassem os cadastros dos consumidores portanto pelos fatos apresentados a SFA entende que os argumentos não devem prosperar sendo inequívoca a falha do agente tanto na classificação das unidades consumidoras da atividade administração condominal quanto na devolução dos valores faturados a maior com o que concorda este relator quanto a constatação CT.3 a SFA avaliou o cálculo realizado pela Light na devolução dos valores faturados a maior de uma amostra de 27 unidades consumidoras identificou-se que os valores devolvidos para 26 unidades informados em resposta ao ofício número 560 da SFA eram diferentes dos cálculos apresentados na requisição de documentos número 1 também da SFA e dos comprovantes de pagamento solicitados na requisição de documentos número 2 ambos da SFA A Light expõe que essa divergência decorre do fato das devoluções simples e em dobro considerarem a aplicação de forma separada de GPM juros sobre o valor nominal da diferença apurada enquanto o correto seria aplicar os juros de mora sobre o valor da diferença já atualizado pelo GPM portanto constatou-se que a distribuidora não procedeu às devoluções corretamente conforme estabelecido no artigo 113 parágrafo 2 da resolução normativa número 414 haja vista que haja vista que mesmo para os casos em que já havia sido realizada a devolução os juros não foram aplicados sobre os valores atualizados das diferenças mas de forma incorreta calculados com base nos valores originais e somados ao valor da atualização monetária a SFE emitiu a orientação número 2 solicitando que a light providenciasse o recálculo de todas as devoluções realizadas aplicando corretamente o disposto no parágrafo segundo do artigo 113 da resolução número 414 realizando o cálculo dos juros de mora de 1% ao mês calculados pró-ratad após os valores atualizados das diferenças apuradas acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M em referência à orientação número 2 a light informa ter efetuado a revisão dos valores já devolvidos a todas as unidades consumidoras envolvidas nesse processo e providenciado o recálculo e pagamento das respectivas diferenças encontradas entre maio e setembro de 2021 para 26.219 unidades consumidoras para as demais 1.252 unidades para as quais a correção da aplicação correta de juros e atualização monetária não foi realizada tempestivamente apresentaram-se estas justificativas 534 unidades consumidoras encontram-se com contratos inativos sem titular responsável atualmente 36 unidades consumidoras possuem novo responsável com titular anterior em contrato encerrado 672 unidades consumidoras tiveram valor de devolução paga a maior anteriormente que supera a atual diferença de aplicação de correção monetária e juros de mora e por fim 10 unidades consumidoras não havia diferença de tarifas a serem tratadas em função da reclassificação devido a sempre pertencerem aos subgrupos A4 A5 e B3 a Light mencionou ter providenciado a emissão de comunicado a todos os antigos titulares envolvidos solicitando a estes para entrarem em contato com a distribuidora a fim de indicarem a opção de recebimento do valor devido adicionalmente a Light informou na correspondência que o montante devido eventualmente não resgatado em até 60 meses será revertido para a modiciária tarifária nos termos da regulamentação vigente quanto a constatação C.4 na análise da amostra identificou-se ainda que a distribuidora ao realizar a devolução limitou o período em 36 meses com base no artigo 113 da resolução número 414 contudo o referido dispositivo foi alterado pelo despacho número 18 de 2019 de forma que no caso de devolução ao consumidor de faturamento a maior a título de tarifa de energia elétrica deveria ser observada no prazo prescricional previsto no artigo 205 do código civil ou seja 10 anos a orientação número 3 também da SFE consistiu em solicitar que a Light revisasse as devoluções realizadas de forma a observar o referido prazo prescricional quanto a essa orientação a Light informou ter providenciado revisitação de todas as devoluções realizadas a título de reclassificação para a subclasse administração condominial a partir da data de publicação do decreto número 18 de 7 de janeiro de 2019 para identificar as unidades consumidoras que possuíam o direito à retroatividade da devolução de valores a 10 anos como resultado a distribuidora mencionou ter identificado 8 unidades consumidoras para as quais as devoluções complementares foram realizadas em 13 de outubro de 2021 em relação a constatação CT.5 em função de a distribuidora não ter apresentado memória de cálculo de todas as 26 unidades consumidoras analisadas pela SFE não foi possível avaliar a conformidade dos valores complementares pagos a partir do cálculo dos juros sobre os valores atualizados das diferenças e para 8 unidades nas quais a Light apresentou a memória de cálculo a SFE constatou divergência entre os valores pagos considerados nos cálculos das diferenças para devolução complementar em 2021 e os comprovantes de pagamento apresentados que demonstram os valores efetivamente pagos verificou-se também o pagamento intempestivo para as 26 unidades consumidoras cujos processos foram julgados pela diretoria no item 2.6 eu trato da conclusão da análise em resumo de acordo com a análise realizada pela SFE constatou-se as seguintes falhas nos procedimentos adotados pela Light na reclassificação das unidades consumidoras primeiro ao não proceder com a reclassificação das unidades consumidoras da atividade de administração condominal para comercial até 14 de dezembro de 2010 a Light não atendeu ao artigo ao que está disposto no artigo 224 da resolução normativa 414 segundo continuar classificando as novas unidades consumidoras da atividade de administração condominal como residencial a Light não observou o artigo 5º da resolução citada a Light não realizou a devolução terceiro a Light não realizou a devolução dos valores cobrados a maior em dobro para todas as unidades consumidoras a atividade administração condominal quarto nos casos em que realizou a devolução dos valores cobrados a maior a Light não procedeu as devoluções conforme estabelecido no parágrafo segundo do artigo 113 da mesma resolução visto que os juros não foram aplicados sobre os valores atualizados das diferenças mas de forma incorreta calculados com base nos valores originais e somados ao valor da atualização monetária quinto a Light não observou prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do código civil segundo disposto no despacho anel número 18 de 2019 sexto a Light não realizou o pagamento das diferenças de forma tempestiva ela realizou de forma tempestiva para todos os processos julgados pela diretoria da ANEL relacionados às 26 unidades consumidoras a SFE concluiu a SFE concluiu que a Light não cumpriu a orientação número 1 disposta no relatório de fiscalização que vem a denominação de análise da distribuição número 19 quanto a devolução em dobro das quantias recebidas indevidamente de 26.562 unidades consumidoras pertencentes à atividade de administração condominial devido à reclassificação após o prazo ressalta-se que por meio do parecer número 173 a Procuradoria Federal junto ao ANEL fez a análise do assunto e verificou que o processo administrativo cumpriu todas as formalidades jurídicas e está apto ao julgamento a julgamento não havendo nenhuma questão jurídica relevante que mereça atenção especial neste momento tudo isso entre aspas dizer da Procuradoria e que a atuação fiscalizatória está bem fundamentada nas diretrizes gerais da fiscalização estando aderente ao procedimento de monitoramento e controle estabelecido no artigo 3º da resolução normativa 846 de 2019 acrescentou à Procuradoria que a ampla defesa e o contraditório foram respeitados no item 2.7 trato das alegações adicionais apresentadas pela Light em sua correspondência de 15 de setembro de 2022 a concessionária alega que a cobrança também entre aspas a cobrança a maior decorreu das dificuldades operacionais bem como de atualização atualizações cadastrais enfrentadas à época pelo que entende se tratar de engano justificável conforme previsão do parágrafo 2º do artigo 113 da resolução 414 nesse ponto a concessionária tenta trazer nova motivação para justificar a caracterização do engano justificável já que na manifestação ao relatório de fiscalização citado número 19 a distribuidora se restringiu a solicitar 1 que o julgamento definitivo deste processo aguarde a definição do STJ em sede de recurso repetitivo quanto a interpretação do artigo 42 parágrafo único do código de defesa do consumidor e 2 que diante do reconhecimento de que a boa fé objetiva deve ser presumida caberia a fiscalização comprovar em cada caso a inexistência de engano justificável tais argumentos só foram amplamente refutados no decorrer da fundamentação deste voto a fundamentação deste voto chegando-se à conclusão inequívoca de que a concessionária não conseguiu qualificar o fato ilícito como engano justificável ademais reafirma-se os diversos precedentes já julgados por este colegiado nos 21 processos administrativos abertos pela SMA e citados anteriormente por sua vez a Procuradoria Federal Junto Anel apresentou no parecer número 308 de 2022 em complemento ao parecer número 173 também de 2022 a análise jurídica detalhada e aprofundada sobre a não caracterização do engano justificável no presente caso sobre o tema da repetição do indébito a Light apresenta argumentos adicionais pleiteando que no caso de a diretoria decidir pela devolução em dobro utilize o IPCA para a atualização monetária no lugar do IGPM 2 considere como termo inicial dos juros moratórios o momento em que a ANEL determinou a devolução não retroagindo ao evento danoso ou seja a partir da data da emissão pelas áreas técnicas da ANEL do ofício resultado das fiscalizações realizadas que ora será apreciado pela diretoria quanto ao primeiro argumento a resolução numerativa número 414 com redação pela resolução número 418 as duas de 2010 e posteriormente em redação dada pela resolução número 479 de 2012 sempre trouxe previsão de que a devolução de valores faturados a maior deveria ser corrigida pelo IGPM conforme a análise da procuradoria o fato de atuação pelo IGPM atualização pelo IGPM representar um ônus maior para a light ou o fato de que os normativos mais recentes substituíram o IGPM pelo IPCA como foi o caso da resolução 1000 de 2022 não altera a regra vigente à época da prática do ato ilícito a resolução normativa número 1000 de 2022 deve retroagir para alcançar faturamentos indevidos ocorridos antes de sua vigência quanto ao termo inicial dos juros moratórios a light argumenta que a dívida não é líquida e que se o consumidor ajuizasse uma ação judicial para obter o ressarcimento os juros incidiriam somente a partir da citação da light na ação ajuizada importante trazer neste ponto a análise jurídica feita pela procuradoria federal no parecer número 308 e aqui vou também ler para deixar mais claro o entendimento portanto isso está no parágrafo 61 do parecer portanto a característica da dívida que é líquida permite o seu adimplemento imediato o fato do gerador da incidência de juros é a mora o fato gerador da incidência de juros é a mora do devedor o devedor incorre em mora quando há fatos imputáveis a ele que impedem o adimplemento da obrigação se tratando de obrigações que derivam de um ato ilícito como ocorre na hipótese dos autos considera-se o devedor imora desde a data da prática do ato ilícito na hipótese foram constatadas duas condutas ilícitas a primeira a reclassificação incorreta ou não reclassificação das unidades consumidoras a segunda o faturamento a maior e sua não devolução de forma imediata até em dois ciclos subsequentes assim de acordo com o disposto na resolução número 414 passados dois ciclos de faturamento sem a devolução em dobro dos valores cobrados a maior considera-se em mora a light e no parágrafo 63 assim entendo que a correção monetária pelo IGPM incide desde a data do faturamento indevido com efeito ao contrário do que afirma a light o termo inicial dos juros deve retroagir a data do evento danoso desta forma após exaustivamente esclarecidos todos os argumentos trazidos pela concessionária encaminho o voto no sentido de determinar a light que providencia a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês calculados para o Ratadi que devem incidir desde o evento danoso em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso nos termos do artigo 113 da resolução normativa 414 para as demais 26.562 unidades consumidoras reclassificadas após o prazo regulatório concedido e antes de passar o dispositivo também quero aqui agradecer ao Emerson que fez aqui a sustentação representando a light e também agradeço as observações que fez em relação à transparência de fato fizemos inúmeras reuniões com a light eu fiz questão inclusive de divulgar meu voto previamente a esta sessão na reunião pública da diretoria para que a light já conhecesse qual seria o meu encaminhamento não a decisão da diretoria mas o meu encaminhamento e eu observei aqui uma observação que o Emerson fez em relação aos juros de imora são danosos impactantes bom claro são danosos impactantes quando a gente olha para a empresa light mas quando a gente olha para os consumidores da light que foram afetados por esse equívoco da empresa não podemos classificar como danosos e impactantes impactantes são sim porque os consumidores têm o direito de receber essa devolução em dobro e eu tenho uma visão um pouco diferente daquilo que foi afirmado que a devolução é por si por si só uma penalidade não é rigorosamente uma penalidade é uma devolução daquilo que o consumidor pagou a maior e quanto aos 30 dias que foi em destaque no dispositivo eu entendo que o dispositivo que eu ainda não li foi observado porque já conhecia o voto que 30 dias é pouco porque tem que ainda observar quais são os consumidores verificar identificar quais são os consumidores isso também para mim não tem cabimento aqui porque já houve a devolução para os consumidores então isso já aconteceu então a Light já conhece quem são os consumidores e mesmo que nós estivéssemos aqui falando de consumidores em si pessoa física nós não podemos deixar de perceber e de compreender que aqui nós estamos falando de unidades consumidoras e não do consumidor especificamente mas a unidade consumidora então o credor aí no caso é a unidade consumidora então embora agradecendo ao Emerson tivemos inúmeras oportunidades de conversar com o Emerson com toda a equipe da Light eu não posso deixar de fazer essas observações em relação ao que foi colocado aqui na sustentação oral e também pelo que entendi da sustentação houve o entendimento houve a houve uma compreensão pela própria Light de que o erro foi cometido e deve ser pago aos consumidores em dobro o que ficou constatado aqui na sustentação oral uma solicitação de que isso seja feito de uma forma uma forma mais uma boa palavra mas amenizando a forma de devolução mas há realmente o reconhecimento de que há de fato um erro que precisa ser corrigido e a correção ela se dá pelo pagamento pela devolução em dobro passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500.0040.79.2020.95 voto por primeiro considerar não cumprida a orientação número 1 disposta no relatório de fiscalização análise da distribuição número 19 de 2021 da SFE determinar que a Light Serviço de Eletricidade S.A. providencie a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata de desde o evento danoso em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso nos termos do artigo 113 da resolução número 414 de 2010 para as demais 26.562 unidades consumidoras reclassificadas após o prazo regulatório concedido determinar que a distribuidora apresente aos consumidores a memória de cálculo dos valores devolvidos e a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade o comprovante dos pagamentos realizados sob pena da abertura de processo administrativo punitivo determinar por fim determinar que esta decisão seja cumprida no prazo de 30 dias é o voto em discussão a matéria bom primeira coisa que eu queria comentar quando foi início de 2020 na SMA enviou um memorando para a superintendência porque elas já tinham tratado quase 30 casos instruindo para a diretoria um a um e tinham mais ou menos ordem de 600 ordem de grandeza de 600 por tratar se não tivesse feita essa comunicação para a fiscalização estava se bobear até hoje a diretoria tratando esse picado um a um esse um varejo danado que é muito ruim por isso a decisão acertada de ter encaminhado isso para resolver o problema no atacado de uma única vez então a primeira coisa que eu queria enfatizar o trabalho conjunto que foi feito desde o início a SMA participou fez toda essa fiscalização foi uma fiscalização ICFE barra SMA totalmente cooperativa para poder tentar resolver de uma vez por todas essa questão que envolve a Light segunda coisa para mim o gráfico os gráficos que estão no item 32 eles falam por si só porque era para ter feito a Light e outras distribuidoras na requasificação das unidades até a final de 2010 a Light o fez essencialmente para a gente dois anos depois e começou a fazer a devolução em dobro sete anos depois em função disso então isso daí mostra na verdade qual foi a ação que a distribuidora teve e não é nem o Emerson o pessoal que está hoje nem o pessoal anterior esse abacaxe para poder descascar mas não foi ele que plantou essa fruta então mas isso mostra assim que não tem exatamente então mas assim no caso da Nel não tem como tratar de uma forma diferente não tem que assim a distribuidora fez isso olhando os dois gráficos e fazer uma penalização porque a gente estaria usurpando um direito do consumidor que o valor é o direito dele dele de receber isso daí e se assim não fizéssemos estaríamos tirando algo que é líquido e certo da unidade consumidora então isso mostra assim quanto que é importante às vezes os agentes se não for distribuidora pode ser transmissora ou gerador realmente ter o cumprimento das regras de forma diligente para que até nesse caso aqui um tempo passado tão gigante acabe jogando prejuízo ainda maior para a distribuidora porque os juros vão só crescendo 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 e juros e mora e acaba ficando prejudicando a saúde da concessionária mas eu não vejo realmente outra alternativa se não literalmente fazer o cumprimento da regra e para esses líderes o qual já era na verdade já era para ter feito isso lá atrás inclusive desde quando começou a fiscalização se até a distribuidora eventualmente já o tivesse cumprindo essas orientações até eventualmente o impacto financeiro poderia ter minimamente reduzido mas claro o legítimo dela de querer discutir até o final mas outras distribuidoras não tiveram esse tipo isso lá atrás no ano 2010 tiveram o cumprimento da regra a SMA não tratou nesse montante como tratou das outras distribuidoras então é importante mesmo assim nesse caso o objetivo por isso que a fiscalização não necessariamente tem que ser vista apenas como punição nesse caso punição foi qual zero mas teve cobrando o cumprimento de uma resolução normativa da ANEL apenas isso tudo aí se me permite diretor Ricardo diretor uma observação eu fiz essa menção em relação a sustentação oral que os juros na realidade eles são uma atualização do valor do dinheiro no tempo o que devia ser pago lá no passado se pagar o valor histórico nós estamos pagando algo que o consumidor deveria receber no futuro aquilo que está no futuro tem um valor diferente portanto tem que ser atualizado por correção do valor do dinheiro no tempo então na realidade a Light está pagando exatamente o valor que deveria ser pago só que está sendo pago no presente algo que deveria ter sido pago anos atrás eu só queria fazer um colocar um ponto levantado pela sustentação oral que é a questão do prazo de 30 dias que está constando ali porque tem uma questão não sei se o relator levou em consideração o ciclo de faturamento porque às vezes para o faturamento vamos lá hoje é dia 28 desculpa 25 o que for faturado dia 26 dia 27 ele tem dois dias para implementar esse sistema para devolver porque dia 27 já passou os próximos 30 dias só um detalhe que eu acho que não sei se foi levado em consideração mas o ciclo de faturamento da distribuidora ele não consegue devolver isso porque ele vai devolver isso na conta de energia então tem que dependendo do faturamento que ele for feito só esse detalhe eu não a rigor nós não olhamos esse detalhe mas o que no mérito o que nós estamos dizendo é a distribuidora tem que devolver então ela tem que devolver imediatamente então é um valor devido e que o consumidor ele é o credor nesse caso então ela tem que devolver se eu não olhei aí a questão do faturamento mas poderíamos até verificar se a SMA e a SFE estão aqui mas elas não estão relacionadas a questão do faturamento propriamente mas eu entendo que mesmo que seja os 30 dias me parece que seria possível dentro desse prazo ela emitir inclusive as faturas mas isso é uma questão para ser avaliada deixa eu também fazer aqui uma observação esse processo ele foi distribuído para a minha relatoria de fato como foi citado pelo relator eu não tive tempo antes do fim do meu mandato houve um pedido de sustentação oral quando eu pus o processo na pauta e surgiram algumas dúvidas eu acabei retirando o processo da pauta e ele retornou já no fim do meu mandato eu não pude pautá-lo tá eu eu concordo aqui com a avaliação do relator no sentido de que a empresa ela fez uma escolha lá atrás de não fazer essa devolução e aqui nós temos uma consequência para ser gerenciada uma avaliada acho que também o que o diretor já como citou é digno de de ser ressaltada a boa prática que foi feita no trabalho conjunto das duas unidades uma vez que tratar cada caso isoladamente nós teríamos um trabalho muito grande e o que se denotou nas análises posteriores e agora se confirma é que de fato havia um procedimento da empresa não foram casos isolados que casos isolados você trata como casos isolados o que aconteceu foi uma prática que a empresa adotou e que agora a diretoria ao se deparar na avaliação da matéria traz esse encaminhamento então a prática que ocorreu entre as unidades eu acho que ela deve ser reforçada sempre que verificar até mesmo porque tem uma um dito popular que diz que quando uma coisa acontece é um acaso quando ela acontece uma segunda vez é uma coincidência a terceira ela passa a ser uma tendência então nesse caso foi uma tendência um comportamento que a empresa adotou e aí eu trago apenas uma reflexão aqui muito me associando a afirmação do diretor Ricardo é que de fato diretor o que a empresa o que é devido a empresa é o valor corrigido no tempo agora a gente sabe que neste meio tempo a gente teve algumas conjunturas que elevou excessivamente por exemplo o IGPM que é o índice que estava atrelado à época a gente sabe também que a diretoria da ANEL considerou o IGPM como índice inadequado para algumas atualização de alguns itens regulatórios razão pela qual na resolução 1000 tudo foi padronizado para o IPCA então eu até concordo que nós não podemos mudar para o IPCA uma vez que o IGPM é o que estava vigente à época então a gente tem primeiro um valor que por essa razão ele até foi corrigido de forma expressiva isso é um fato a gente sabe que esse é um fato inafastável aqui e a gente tem a questão dos 30 dias que o diretor Ricardo colocou eu acho que ao fim e ao cabo a dívida vai ser paga ela está muito bem consolidada aqui no voto do relator pode haver alguma questão operacional que de fato possa dificultar o diretor Ricardo colocou a questão do faturamento acredito que aí talvez a gente poderia pensar em alguma sugerir pelo menos um prazo de 60 dias acho que isso comportaria dois ciclos tarifários e não traria maiores dificuldades para a distribuidora e ao fim atenderia o propósito final que é o consumidor receber esse valor em 60 dias a distribuidora processar em até 60 dias ela processaria esse pagamento e aí uma última coisa que eu colocaria aqui no inciso 3 do dispositivo do voto é determinar que a distribuidora apresente aos consumidores a memória de cálculo dos valores devolvidos e a SF é o comprovante eu acho que é isso mesmo ela apresenta ao consumidor as memórias de cálculo e a SF é apenas o seu pagamento caso o consumidor questione aqueles valores lá ela terá a memória de cálculo e poderá fazer os seus questionamentos eventuais então colocaria apenas essa avaliação diretor para tentarmos atender o que se propõe aqui ao final que é o pagamento da dívida ao consumidor diretor Sandoval a minha preocupação sempre é olhando para o que o consumidor aqui como credor que deve receber e receber o quanto antes afinal de contas a gente está esperando por isso há vários anos o que talvez a gente pudesse no lugar de ser 60 dias talvez no próximo ciclo tarifário quando emitir a fatura já venha com o valor que tem que ser devolvido a cada um dos consumidores a gente poderia fazer no lugar de dar 60 dias o que ela inclua nas faturas no próximo ciclo quando dá emissão da próxima fatura eu faço uma pergunta será que não é mais difícil a gente confirmar isso do que apenas o prazo que a gente vai ter que verificar quando que o processamento da tarifa foi fechado e daí em diante acompanhar quando será incluído não sei se a SFE teria alguma observação em relação a isso eu acho que é mais complicado operacionalmente o prazo 60 dias é um prazo que você uma vez publicada a decisão vamos supor que seja publicada daqui a hoje é 25 sei lá dia 27 dia 27 de dezembro isso terá que ter sido concluído não aí casos casos fossem 60 dias então você tem dá uma maior margem para a empresa eventualmente esse conjunto de consumidores não fechou o faturamento ainda os outros vão fechar daqui a uma semana eu acho que de novo assim quem já esperou esse tempo todo 60 dias detalhe esse valor continua sendo corrigido não há prejuízo ok eu até penso um pouco diferente em relação a isso porque parece não ser muito adequado a gente falar que ele já esperou 12 anos e agora pode esperar mais 60 dias mas de qualquer forma eu estou preocupado muito mais com a operacionalização como foi lembrado pelo diretor Ricardo dar 30 dias dar 60 dias ou dar ou colocar o momento que isso seja devolvido no próximo faturamento nas próximas faturas eu acho que do ponto de vista de fiscalização de verificar se foi feito ou não eu acho que é quase a mesma coisa porque teria que ser verificado de qualquer forma se cumpriu nos 30 dias ou nos 60 ou no próximo faturamento você vai ter que olhar para aquele grupo de consumidores especificamente a data do fim do faturamento dela para poder verificar depois 30 dias adiante seria uma análise adicional é uma análise adicional seria verificada item 1 a distribuidora cumpriu no próximo ciclo de faturamento aí eu vou ter que olhar para aquele conjunto de consumidores então vou verificar se creditou correto não ele não creditou no primeiro próximo ciclo entrou no segundo entendeu uma ação acaba acaba tendo um a mais a ser olhado e eu ainda diria mais nesses 60 dias que nós estamos eventualmente sugerindo eventualmente seja acatado isso consegue abarcar dois ciclos então ao fim até dois ciclos até dois ciclos então seguramente vai ter um conjunto de consumidores que deve receber rapidamente até em menos de 30 dias outros vão receber um pouco mais 40 ou 45 dias e assim sucessivamente eu acho que a gente acaba atendendo o que se propõe não vejo e de novo a preocupação aqui é o operacional o que lhe parece? não me parece que o consumidor tem que receber isso quanto antes a primeira coisa que eu quero dizer aqui a preocupação aqui é com o consumidor que está esperando como disse antes há muitos anos mais de 10 anos mas claro que nós não podemos também colocar aqui uma situação para a distribuidora que ela não consiga fazer e que também crie para nós aqui um adicional de análise acho que esse é o ponto e aí eu até colocava também nessa questão de adicional de análise eu lia o item 3 e eu só queria quando eu li eu entendi uma coisa agora relendo na realidade é determinar que a distribuidora apresente aos consumidores a memória de cálculo e para a ANEL o comprovante de pagamento não mandar para a ANEL também o comprovante a memória de cálculo só para o consumidor acho que talvez a leitura talvez da determinação talvez desse essa interpretação determinar que a distribuidora apresente aos consumidores a memória de cálculo devolvidos e à superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade ficando claro aqui que o entendimento é esse é o que basta quando você fez a primeira observação eu entendi que você tinha entendido dessa forma mesmo como está escrito mas perfeito quando eu apresentar aqui o comprovante de pagamento dos pagamentos realizados ele estará na forma da fatura como disse o diretor Ricardo por isso que eu entendo que não caberia que a Light esperar mais um ciclo tarifário acho que teria que ser no próximo ciclo tarifário para mim isso até porque estamos tomando uma decisão agora e ela teria tempo para e aí observando o ciclo tarifário no momento em que vai ser emitida a fatura ela já poderia fazer a devolução assim a minha preocupação é porque 30 dias eu pego um ciclo tarifário então aquele consumidor que o faturamento dele seja daqui a 3 dias a distribuidora vai ter os 3 dias só para calcular e apresentar esse ciclo porque com 33 ela está fora do prazo exato você entendeu a minha preocupação senão você está dando 30 dias para ela calcular você está dando 3 dias para calcular entendi o que nós poderíamos colocar na linha do que propôs o diretor de Acomo nós colocarmos até dois ciclos tarifários acho que foi essa a proposta não até 60 dias até 60 dias na verdade essa dificuldade que o Ricardo falou a decisão publicada vamos supor que dá como o exemplo que ele colocou a empresa só teria 3 dias para calcular aquilo jogar na tarifa e pode ser de um mas pode ser de um conjunto grande de consumidores então eu acho que os 60 dias eu insistiria nisso porque a gente acha que um tempo que ele é incontestável ah vamos botar 45 não mas 45 os 60 dias ele cobre necessariamente dois ciclos e aí atenderia a preocupação de criar uma operacionalização maior para a empresa que de fato isso aí vai criar uma perturbação na empresa natural foi a escolha dela não ter feito isso no seu tempo mas isso acho que isso a gente dá pelo menos operacionalmente dar uma maior tranquilidade eu vou alterar aqui para um lugar de 30 dias 60 dias como foi proposto eu vou acatar essa proposta do diretor-geral não do doutor ricardo ele sugere o diretor ricardo é que na verdade eu ia acompanhar o diretor ricardo porque ele falou do ciclo tarifário o que está sendo colocado aqui 60 dias porque atingiríamos já alcançaríamos dois ciclos o diretor ricardo entrou no conselho diretor-geral transformou isso no prazo de 60 dias exato vou acatar a sugestão do diretor geral que acompanhou o que propôs o diretor ricardo maravilha então em votação a matéria eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também voto com a proposta do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu considerar não cumprida a orientação número 1 disposta no relatório de fiscalização análise da distribuição 19 de 2021 da SFE determinar que a light serviços de eletricidade providencia a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês calculados pró-rata de desde o evento considerado danoso em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso nos termos do artigo 113 da resolução normativa 414 de 2010 vigente a época para os demais 26.562 consumidores unidades consumidoras reclassificadas após o prazo regulatório concedido determinar que a distribuidora apresente a estes consumidores a memória de cálculo dos valores devolvidos e para a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade o comprovante dos pagamentos realizados sob pena de abertura de processo administrativo punitivo e por fim determinar que esta decisão seja cumprida no prazo de até 60 dias senhores diretores este é último item da reunião pública de hoje gostaria aqui de destacar que nós julgamos deliberamos uma abertura de consulta pública uma abertura de audiência pública dois requerimentos administrativos duas autorizações de outorgas onze declarações de utilidade pública oito recursos administrativos ou pedidos de reconsideração e uma aprovação de edital de leilão de energia existente dentre outros processos declaro encerrada a 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejando um bom almoço a todos e um bom resto de tarde e também uma boa semana que se iniciou ontem um grande abraço